Alguma coisa assim na sua vida que você se arrepende? Não, não. Nada? Nada. Nada que eu fiz eu me arrependo. Porque eu também tive sorte de fazer só coisas que não me trouxeram arrependimento. Sim, porque você agia com a consciência sempre. A consciência no momento, né? Sorte. 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 A vida depende só de sorte, mais nada. Uns tem muita, no meu caso. Outros não tem nada, caso de muita gente que só tudo sai errado. E outros tem a média certa, a média de... é o normal. Metade sorte, metade... Mas você foi persistente. Eu? Eu fui uma puta de uma sorte que não tem nem. Não, mas é a sua persistência. Não, é sorte. Sorte mesmo. Nada me convence que não... Hoje eu tenho certeza que é sorte. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? No chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfados. E está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Tchau. 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 Salve, salve, confraria. Hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje um programa que monta uma perspectiva. Muitos jovens decidiram não se casar. Existe inclusive esse movimento global de muitos que não querem se casar, não querem ter filhos e tal. E hoje vocês vão ter uma experiência muito interessante, todos vocês. Por quê? Porque hoje eu estou trazendo uma pessoa que tem maturidade, que tem experiência de vida e que decidiu, e nós vamos entender melhor sobre isso, ser o que é chamado antigamente lá no interior, chamava-se de solteirão convicto. Hoje quem vem aí é o nosso amigo Jair. Fala, Jair. Como é que está, Hernani? Tudo bem, Jair? Tudo bem. Salve, pessoal. Jair, você é o que podemos chamar de solteirão convicto? É, acho que já podemos usar essa titulação, Hernani. Só para a gente se posicionar aqui, porque a gente vai entender a sua história. No atual momento, você não tem plano... Você pode dar uma estimativa de quantos anos você tem, e se você tem plano de se casar ou de ter filho? Eu estou com 40 anos e, num curto espaço de tempo, em 5 anos, eu não pretendo casar e acho eu que também não vou querer ter filhos. Tá, então quer dizer que você escolheu isso para você e não foi por causa de trabalho, não foi por causa de nada, foi uma decisão sua, particular, pessoal. Isso, foram circunstâncias da vida, vamos dizer assim, né, Hernani? Coisas que aconteceram comigo e que depois de eu descobrir mais ou menos como é que eram as regras do jogo, né? Resolvi continuar assim, não jogar o jogo, vamos dizer assim. É muito particular, Hernani, porque eu acredito que muitos estão tomando essas decisões de Ah, eu não quero saber de casar e tal, mas não estão nem, como é que eu vou dizer, vivendo a vida, né? Experimentando. Eu sempre achei que, eu acho que, eu tenho conhecido os meus, da minha idade, da minha faixa etária, que acharam mulheres que até o ponto que eu conheço são decentes, são boas companheiras, né? Mas é aquilo, não porque um achou que todo mundo vai achar, né, Hernani? A sua escolha, ela foi pautada em raiva, ela foi pautada em razão, como é que foi? Mais em razão, Hernani, mais em razão. Não foi revolta sua, não? Não, não, não. Não, porque cada pessoa é uma pessoa, né, Hernani? Por exemplo, se eu me relacionei com a mulher lá, número um, e terminei, e vou pra número dois, é outra pessoa. É a mesma coisa que, tipo, se eu brigar com, vamos dizer, com o teu irmão, eu vou brigar contigo? Não, são coisas totalmente diferentes, né? Entendi. Bom, vamos lá. Agora, a gente tem que entrar na sua história. Você foi um adolescente como? Você era um adolescente putanheiro, revoltado, tranquilo? Como que era o Jair adolescente? Olha, eu era, desde pequeno, sempre fui aquele que era o capeta em forma de guri, né? Então, a adolescência também, eu aprontei bastante, assim, tinha namoradinha aqui e ali, só que na minha época de adolescente, final dos anos 90, início dos anos 2000, não era essa putaria que é hoje, né, Hernani? Isso, assim, é, mal e mal vocês conseguiam dar um beijinho na guria, né? Era bem mais tranquilo. É, era bem mais tranquilo e tal. Por exemplo, a gente não saía na noite aí, com 13, 14 anos, era impossível, né? Começar a sair mesmo já com 16 pra cima, né? Aqui na minha região tinha um controle muito grande do conselho tutelar na época e com 16 anos ainda teria que ter uma carteira lá, assinada pelos pais, dizendo que poderia sair e tal. Isso, acho que hoje, nem existe mais. Impensável. E, então, assim, eu tive uma adolescência bem vivida, assim, Hernani, sabe? E a minha primeira namorada, eu comecei a namorar ela com 18 anos. Então, esse foi o seu primeiro namoro de verdade? Os outros eram só paquerinha? É, os outros eram só paquerinha, exatamente. E daí, com essa aí, eu fiquei... Foi como essa aí, conforme diz lá o pastor Arnaldo Tavega, aquele é o, como é que é, foi o embucetado, né? Então, os primeiros seis meses foi aquela tecla vassalador. E depois, começaram com o churro... Deixa eu perguntar uma coisa, Jair. O povo fala que... Isso aí é boato, né? Diz que o primeiro amor, a primeira namorada, diz que é o sentimento mais forte, é o sentimento mais verdadeiro. Você acha que por essa aí, realmente, você tinha... Você gostava mais que as outras ou não, necessariamente? Olha, Hernani, até eu descobri a real, sim. Até eu descobrir a filosofia da real, sim, com certeza. Depois que eu descobri, não. É mesmo? É, exatamente. Eu quero ver... Não esquece, não. Depois eu quero saber aonde que chega, aonde que vai ligar esse ponto. Sim, sim, sim. Bom, daí eu fiquei ali seis meses com ela, aquela coisa toda. Só que ela é aquilo, né? Eu saía com a pessoa que eu gostava, mas ela queria sair com a pessoa que ela gostava, que não era eu, né? Então, terminou o namoro. A gente, na época, se dizia que o rapaz está na fossa, né? E fiquei ali um ano correndo atrás dela e nada. Até que eu comecei a namorar outra. Que essa eu fiquei seis anos com ela. Então, acho que foi um relacionamento duradouro. E eu sempre fui, na época, o caretão, né? Porque, tipo, não tinha olhar para nenhuma outra mulher, né? E... Então, nós mudamos de cidade e tal. Entrou faculdade já. E... Certa vez, ela iria se formar um semestre antes de mim na faculdade. E ela botou na cabeça que ela ia para fora do Brasil. E... E essa é a primeira namorada? Não, a segunda daí já. A segunda, desculpa, desculpa. A segunda. A segunda, você começou a namorar com ela e ela inventou que ia sair do Brasil. E aí? É. Ela inventou que ia sair do Brasil e ia se formar seis meses antes de mim. Nosso namoro já estava com seis anos ali. Já estava se encaminhando, daqui a pouco, com um noivado, com alguma coisa. Nossa, seis anos, Jair? Caraca, sério? Seis anos. É, seis anos. Eu estava com 25, comecei com 19, namorar com ela. Caraca. E ela era um ano mais nova do que eu. Espera aí, só para entender. O primeiro terminou por quê? O primeiro. Por causa que a outra era ciumenta, mas ela queria fazer ciúme porque ela gostava de um outro cara. Puta merda. Puxa. Tá. Aí, no segundo, você estava seis anos de namoro. Seis anos de namoro. Aí ela queria sair do Brasil. E aí? Ela queria sair do Brasil e, como ela se formou seis meses antes de mim, um semestre antes, ela queria que eu abandonasse a faculdade para ir com ela. Aí eu disse, não, nem estou querendo, nem me pagando que eu não vou fazer isso, né? Eu disse para ela, eu estou aqui vendo a bandeirada de chegada na linha de chegada para abandonar a corrida, bem capaz. E daí nós nos separamos. E ela foi para lá, seguiu a vida dela, me procurou. Aí, uns oito anos depois, me mandou mensagem, assim, querendo relembrar a coisa, mas daí eu já cortei. Bom, quando eu terminei com essa, eu fiquei um ano e meio sozinho. Daí era na época do MSN, não tinha esses smartphones. Só uma coisa, quando você disse que ela te procurou, foi quando que ela te procurou? Nada, isso já era 2016, 2017. Muitos anos depois? É, oito anos depois. E você não quis mais dar papo para ela? Não, não, eu converso com ela. Depois desse ocorrido que ela me mandou mensagem, que estava com saudade, não sei o que, que ela fez errado na vida dela e tal, ela tinha um problema com a avó dela lá e veio me perguntar a respeito de médicos e tal, na coisa de saúde, né, eu converso com ela, assim, mas nada, não dou saída, sabe? Uma coisa que eu queria te falar, que o jovem tem dificuldade de entender, e eu acho que você já deve ter visto essa história, pelo menos umas 15 vezes, só nesse programa aqui. O homem e a mulher tem forma diferente de pensar, ô Jair, não adianta. A mulher, ela tem um senso, eu acredito que isso aí deve ser biológico, a mulher tem um senso de descartabilidade do homem que é muito grande, assim, muito volátil, entendeu? Então, por exemplo, essa situação sua eu já passei duas vezes na minha vida. A mulher inventou que ia sair do Brasil e pé na minha bunda. É como se, quando apareceu um plano maior, isso aí deve ter uma explicação biológica, Jair, deve ter. Ela não vai pensar duas vezes pra dar o pé na sua bunda, não, cara. Isso, infelizmente, é realidade, cara. Não é raiva e não é questão, é só questão de realidade, cara. Ela mete o pé na bunda mesmo, isso é fato. Isso é fato mesmo. É comprovado comigo. Se ela vê que tem alguma coisa que ela julga ser melhor do que tá a situação atual, ela vai te largar, isso é certo. O homem tem mais uma coisa mais de sacrifício, não tem? Assim, de vou me sacrificar, vou aguentar a barra, pá, pá, pá. A mulher, cara, você não conta com isso, não? É, e vou tentar te levar junto, né? Vou tentar, vamos dizer, te colocar na minha vida. A mulher não, se ela tiver que te descartar, ela te descarta. Pé na bunda. E isso também eu vejo muito depois que a mulher tem filho. Assim que depois eu me relacionei com algumas mulheres que tinham filho, a gente vê que o filho é realmente a, vamos dizer assim, a razão de viver dela. O pai lá, ou qualquer outro que tiver relacionamento com ela é secundário, totalmente secundário. E isso é perigo, Jair. Isso é perigo. Eu conheço histórias, muitas histórias e próximas. A maior cagada que uma mulher faz é pegar esse negócio de adorar só o filho e esquecer do marido, porque o casamento não aguenta, Jair. A cara não aguenta. E aí o que adianta? Ela vai ter que criar a criança sem o pai. A mulher que pega o filho, bota ele em primeiro lugar e deixa o marido em segundo lugar, é sabota o casamento. Você não aguenta, cara. Porque aí fodeu tudo, cara. Mas eu vou te falar mais uma coisa, mais uma coisa. E existe casos também, o inverso também existe, tá? Das mães solteiras que o filho vira segundo lugar e o namoradinho da rua vira primeiro lugar. Ou seja, ela deixa a criança pra poder gandaiar. Isso também existe. E causa, inclusive, impacto na criança. É, mas isso aí eu já vejo nas mulheres mais novas, assim, que sabem que querem... Mais moderna? É, é. Vamos dizer assim, ó. Vamos botar aqui uma idade. Abaixo de 25 anos, entendeu? Porque elas querem festa, querem farra e tal. As que já estão mais velhas ali, já estão passando a fase da loucura, elas já estão procurando. É provedor, né? Elas estão querendo alguém que banque a conta, entendeu? Elas estão pensando em aposentadoria, na realidade. Entendi. Bom, voltando lá ao assunto. Então aí, a sua segunda namorada ficou seis anos com você, queria sair do Brasil. Ela queria que você embarcasse numa barca furada, vamos colocar assim. Porque você teria que ir sem saber de nada, largar toda a sua vida e ir atrás dela. Era isso que ela queria. É, é isso que ela queria. Até eu acho que ela queria também em questão financeira, sabe, o Oran. Porque, cara, todas as namoradas que eu tive, elas vão dizer que tinham um poder aquisitivo menor que o meu. Todas. Então, eu não sei, depois tem uma outra que eu vou contar aí, que também a briga começou quando eu vendi uma empresa que eu tinha e ela, acho que queria que eu emprestasse dinheiro para ela, sabe? Sério? Bom, é, aham, bom. Mas daí, essa daí foi a segunda, né? Eu fiquei um ano e meio aí na Gandai, depois arrumei uma amiga de um casal aqui, conhecido meu, que essa, por incrível que pareça, de todas as que eu tive, é a única que está casada com um filho, que realmente queria casar. Olha que interessante. É, só que ela tinha um pai alcoólatra e que o velho, ele não tinha doença nenhuma, ele se fazia de doente, né? Como assim? É, ele tomava cachaça e inventava que estava ruim de uma perna, estava ruim de um braço para não trabalhar, porque daí ela e a mãe, que estava separada dele, bancavam o velho, entendeu? Era um, era um vadio, vamos dizer assim. O, é, sogro vagabundo. É, mais ou menos isso. Eu já tive sogro vagabundo, é uma foda. É, e daí ali eu, eu vi que, cara, ela vai ficar em volta desse pai traste, é o pai dela, né? Como é que eu vou falar qualquer coisa, né? E aquilo foi terminando, assim, aquele afeto que eu tinha por ela e eu vendo que ela queria casar, ter filho e coisa, e eu estava com medo de entrar naquela família, né? A minha realidade era essa. Eu estava receoso de entrar ali. Daí eu terminei com ela, né? E para te ver uma coisa, né? Eu, na realidade, eu até pensei nela, porque eu disse, pô, vou montar uma família com essa mulher e, cara, não vou estar bem, entendeu? Eu já não gostava de ir lá na casa da mãe dela, ter que aturar o pai dela, sabe? Aquilo ali era um ambiente que eu não queria estar ali. Como é que eu vou ter uma família com alguém assim, né? Esses personagens da família ali, como é que eu vou vivenciar isso depois, né? E eu terminei com ela. E dois meses depois... Mas porque você acha que... Vamos colocar assim, só para entender a sua cabeça. Eu queria entender o seu pensamento. Talvez a resposta foi pesada demais e você não tinha maturidade ou não? Hernani, como é que eu vou te dizer? Eu sempre fui do cara que eu dou um dedo para não me incomodar, mas dou o braço depois para também tentar consertar as coisas. E eu fiquei matutando, né? Pensando, será que é isso que eu quero para mim? Cara, você já não me dou com o velho e com a velha, né? Com o sogro e a sogra assim, se vendo lá. É namorado, né? Não se vê sempre. Mas depois é... Realmente eu vou oficializar alguma coisa, sabe? É que nem isso, eu estou em uma empresa, né? Eu já pedi... Quando eu era funcionário, depois eu virei empresário e tal. Mas eu já pedi as contas porque eu não estava me sentindo bem, né, cara? Não era um ambiente que realmente me agradasse. E eu pensei nisso, né? Será que você tem medo de não estar mais livre, Jair? Como assim não estar mais livre? Será que você tem medo de ser confinado? Você tem medo de não ser livre mais? Ah, pode ser. Pode ser. Pode ser. Perder a liberdade, tu fala? É. É. Você acha que essa é a sua parada? Pode ser. Pode ser, sim. Pode ser. Então, na verdade, você tem um medo de perder essa liberdade. Aí, quando faz isso, você entra num desespero, vamos colocar assim. É, eu fico pensando, né? É muitas variáveis, né, Hernan? É como um negócio, né? Vamos dizer, é como um negócio. Tu pensa, pô, será que vale realmente isso que estão me pedindo? Será que depois eu não vou me arrepender? É um negócio. Então, quer dizer o seguinte, ela queria constituir família. Você, naquele momento, não estava preparado. Não queria. Até porque, na época, eu tinha 27 para 28 anos. Mas e aí, cara, como é que foi para você terminar isso, cara? Deve ser muito difícil. Hernani, é que nem tu falou. Ali, a mulher é muito mais fácil, né? Ah, eu fiquei, assim, ó, acho que uns dois meses pensando como é que eu ia terminar. Até que teve um dia que eu tive que ir lá e dizer para ela que eu não queria ir a mais. Simples. Hoje em dia, para mim, é muito mais simples, o Hernani. É. Hoje você é até de boa. Depois da real, é aquilo ali. Para mim, relacionamento é um negócio. Tem que estar bom para os dois. Se tiver bom só para um, não é um negócio saudável, né? Bom, aí você terminou com essa terceira namorada. Isso, terminei com a terceira namorada. Isso, você ainda estava no CLT? Sim, eu era funcionário ainda. E aí, como é que foram acontecendo as coisas na sua vida? Ah, tudo, para mim, assim, tudo tranquilo. Hoje eu olho e não, tipo, eu me arrependo das coisas que eu não fiz, sabe, Hernani? Não do que eu fiz. Do que eu fiz, eu não posso me arrepender. Eu me arrependo das coisas que eu deixei de fazer. Aham. E... E daí, terminei com ela. Ela, em dois meses, já arrumou outro. E é o cara que ela está até hoje. Noivou, casou, tem filho. Então, aí entra aquela história que você estava falando, né? A mulher também, ela se desprende muito mais fácil. Porque... Isso depois aconteceu com outras ficantes minhas que declararam que... Ah, eu gosto de ti, eu te amo, não sei o quê. E logo depois estavam... Estavam com outros já, sabe? Então... Você tem um pouco de arrependimento disso, senhor? Ou não? É, Hernani. Como é que eu vou te dizer? Se eu for pensar, de todas as que eu tive, essa que está casada com filhos, se fosse para constituir família, seria a mais indicada. Mas eu não gostava dela. Então, o que que seria o certo? Eu casar com alguém que eu não gosto? Ter filho com alguém que eu não gosto? E tentar aprender isso? Eu acho errado. Tanto é que eu não fiz. Faz sentido. Então, ali daí, eu fiquei mais um ano solteiro. Depois veio a Borderline, a louca. Essa era totalmente pirada. Ela, quando estava comigo e com mais alguém, ou amigos, ou familiares, ela era uma pessoa. Quando estava sozinha comigo, ela era outra. E também foi um romance ali, de uns seis meses, mais ou menos. E foi onde eu descobri a real daí, Hernani. A filosofia da real e tal. Até hoje deve estar em linha isso aí na internet, que era o canal do Búfalo, que era um transtorno de pessoa Borderline. Se for lá... Mas como é que ela era, assim? Bom, vou te dar a descrição dela conforme me passaram. Porque eu conheci ela através de um casal de amigos também. E cidade pequena e tal, mas eu nunca tinha visto ela. Então, eu conheci lá na casa do casal de amigos e tal, onde foi apresentado e a coisa rolou. O que me passaram dela? É uma pessoa tranquila, uma pessoa que é muito competente no seu serviço, é muito séria. É aquela, vamos dizer assim, a pessoa para casar. Isso foi o que me venderam. Só que quando eu entrei para dentro do ambiente, vamos dizer, familiar e mais íntimo, aí realmente eu conheci. Isso aí tudo que me falaram, vamos dizer, a parte profissional dela realmente é competente e tal, só que é uma máscara, né? Ela não é aquilo ali. Eu só fui conhecer isso depois, né? Daí virou um inferno a minha vida, né? Porque realmente eu fiquei apegado a ela, né? Fiquei apegado a ela. E o que falam de ah, o Borderline tem um sexo bom. Não, ela não tinha um sexo bom. Ela não gostava de fazer. Porque o Borderline, muitos dizem, ah, o Borderline na cama é louco. Não. Alguns não são. Eles são realmente assim, bem inversos. São polarizados. Ou é muito ou é pouco. E ela era pouco. Só que ela tentava te manipular, né? Ela te fazia aquele joguinho do do puxa e empurra, né? Isso era clássico dela. É, ficar testando você e aí chega carinhosa, depois some pra deixar você sem conclusões, vamos pensar assim. É, eu me lembro que um sábado à tarde eu tava num sítio de um amigo meu e ela me ligou toda carinhosa e tal. Hoje à noite nós vamos fazer uma janta aqui com os amigos e sempre tinha amigo na jogada, sabe? Assim, casais e tal. Era muito difícil sair eu e ela. E daí ela marcou esse, essa, essa janta e tal, ok, né? Quando eu voltei pra casa, no final da tarde ela me ligou de novo. Bato, pode ir até o mercado comprar tal e tal coisa? Se posso. E eu fui no mercado. E ela tinha me pedido pra comprar copo descartável. E no mercado que eu fui não tinha. E daí eu fui lá na casa dela, entreguei as coisas que eu tinha comprado, que seriam as coisas que iriam pra refrigerador e tal, pra ir preparando. E eu disse pra ela, aí eu vou, eu não botei o carro pra dentro da casa dela, deixei na frente pra eu descarregar e ia sair pra ir ao outro mercado comprar o tal do copo. Quando eu descarreguei e tô voltando pro carro, eu disse pra ela, vou lá pegar os copos que não tinham. Ela disse, tá, mas tu vai vir aqui? Tipo assim, eu queria que tu não viesse. Sabe? Foi o que deu a entender. Mas ela não falou dessa forma. Não falou dessa forma. Mas ela perguntou assim, tá, mas tu vai voltar? Tipo assim, tu vai voltar mesmo? É sério que tu vai voltar aqui? Sabe? Daí eu disse, não, vou voltar sim. Vou lá buscar o copo. Ela disse, não, então não precisa buscar os copos. Se tu não achou, não precisa. E já fechou a cara comigo. Ixi. Então tá, então não precisa. Estacionei o carro, fiquei ali com ela. Ela não falou mais nada até que começaram a chegar as pessoas. Daí ela mudou o semblante. Aí ela era aquele doce de pessoa e tal. Nossa, doente mental mesmo. É, doente mental mesmo. E daí, naquela noite, ela tava sozinha em casa. Os pais não estavam, nem a irmã. Ela tinha uma irmã e não tava. Então, quando aquele pessoal lá, que tinha os casais lá, os amigos dela lá, que ela convidou pra fazer a tal da janta, foi embora, só ficou eu e ela. Daí, quando eu sou pra cozinha, né, tira toda a louça ali e tal, vamos lavar. Não, não precisa, eu lavo sozinho. Não quero ir pra ajuda. E fechou a cara. Aí eu disse, bom, agora eu vou ver até onde é que essa merda vai ir, né. Ah, fui pra sala e coisa. Daqui a pouco ela voltou. Entendeu? Ela voltou. Eu comecei a conversar com ela e ela me contou que ela tinha problema e não sabia o que que era, né. Essa, o borderline eu descobri depois linkando, tá, Hernani? Não é uma, não foi uma, como é que eu vou dizer, um diagnóstico profissional, tá. Isso eu que tô te dizendo. mas se tu pegar todos as, tudo que ela fez e tal, é o diagnóstico do borderline. Então, ela me contou que ela tinha problema com o pai dela, com a mãe dela e tal, 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 né. E daí, é, é sempre um problema é os outros, né. O problema nunca é ela, o problema é sempre os outros. E daí eu fiquei meio assim, né, que diabo é isso. E daí, ela foi onde ela me contou que ela tá fazendo, sessão de terapia lá com a psicóloga e tal, e eu conheci a psicóloga. E eu fui falar com a psicóloga, a psicóloga não queria me dizer nada, né, porque é até antiético e tal, mas eu disse pra ela, tu não me fala nada, mas deixa eu te contar o que que é que tá acontecendo, porque eu acho que ela não te conta. E eu comecei a contar outros casos, né, que também aconteceram, e daí ela ficou apavorada, ela nunca me falou isso. Bom, então, ela tá vindo aqui, tá fazendo, um enredo pra ela se sentir bem, não que seja verdade, né. E daí, passou mais umas duas semanas. Mas sua vida já tava infernal? Sim, minha vida já tá infernal, né. Porque daí, tipo assim, a gente só se via no meio da semana e final de semana. Mas, o que que começou a acontecer? Ah, vamos se ver na quarta-feira. Ah, hoje eu não posso, que eu tenho, ela era professora lá, eu tenho reunião no colégio. a final de sexta-feira, ah, não posso, que eu tenho janto na casa da minha tia. Daí, no sábado, tava tudo certo, chegava uma hora antes, ah, não vai dar, porque eu tô com dor de cabeça. Sabe? Começou assim. Até que um, e nós fazíamos um trabalho num, num clube aqui, que tem na cidade, e que nós teríamos que nos encontrar num final de semana. E um final de semana, antes desse encontro lá no clube, ela me mandou uma mensagem, me ligou, queria falar comigo. Daí eu disse, não, eu vou aí na tua casa. Daí ela disse, não, não precisa, a gente pode conversar via telefone. E, é, daí inventou um monte de história que ela queria um tempo pra pensar que ela não sabia. Eu disse, bom, quem dá tempo é relógio, né? Eu já tava sabendo, já tinha pesquisado, eu entrei assim, ó, os livros do Nessaham Alita, eu li... Ah, foi aí que a Real te salvou? Aí que a Real entrou, cara. Aí que a Real entrou. Aí você entrou já com, com Nessaham Alita, com literatura. É, literatura, e o profano feminino, é, comecei a, a botar em prática a teoria. Aí eu disse, e aí o que aconteceu? Ela pediu o tempo, e aí? Ela pediu o tempo, uma semana antes, né? De nós termos que nos encontrar ao vivo, né? Aham. Porque ela sabia que eu ia ir. Daí, tá, tudo bem, pensa, né? Só que eu pensei pra mim, bom, quem tem tempo é relógio, né? Eu não quero mais saber de ti, foda-se, vai, se o teu problema é teu problema, não é meu. Na sexta-feira, nós íamos nos encontrar no sábado, não, no domingo, no sábado, ela me ligou se eu podia, se a gente podia conversar. Disseram, podemos conversar. Ah, então tu vem aqui em casa. Pô, daí, o meu avô sempre dizia assim, se tu quer falar com alguém, tu vai atrás da pessoa. Lógico. Né? Mas tudo bem, né? Eu disse, bom, mas se é pra botar uma pá de carro nessa bosta aí mesmo, eu vou fazer esse sacrifício, porque isso vai ser melhor pra mim. Fui até lá, ela tava me esperando na frente da casa, não deixou eu descer do carro, nada, ela não entrou dentro do carro, ela ficou conversando comigo na janela, do lado de fora, e disse que não dava mais, porque ela não gostava assim tanto de mim, e BBB inventou uma história tentando botar a culpa em mim. Então, disse, não, beleza? Só pausa na história rápida. Até aqui, você já tava em crise assim, ou ela inventou isso, foi uma coisa assim que ela criou? Foi uma coisa que ela criou. Tá, beleza. Aí ela falou que não dava mais, por quê? Porque ela não gostava tanto de mim, e que ela achava que aquilo ali não tinha futuro e tal e coisa. Tá. Mas daí eu também, naquela altura do campeonato, eu também já não queria mais, né, o Hernandes? Já vi que não tinha futuro, né? Pode ser que você tomou gaia dela e foi por isso que ela terminou? Porque mulher borderline, você sabe que pra ela extrair é normal, eles não têm noção de cara, de moral. Hernandes, quando eu trouxe ela na minha casa, a primeira vez pra conhecer meu pai e minha mãe, a minha mãe, até parece que tem um sexto sentido, né? Diz que... Tem. Pra farejar lobo, nada melhor que o outro lobo, né? E a minha mãe, a minha mãe diz o seguinte, essa goria é sapatão? Daí eu disse pra mãe, vai, mãe, na cama ela não gosta muito da coisa, porque eu e minha mãe, a gente tem um... assim, os papos assim não fluem, sabe, Hernandes? A minha mãe, minha mãe tem quase 80 anos hoje, mas ela tem a cabeça bem avançada, sabe? Não tem problema de falar sobre isso. E daí ela disse, não, não, ela tem todo jeito de ser sapatona. E depois, passado, isso era 2013, Hernandes, tá? Isso que aconteceu com ela em 2013. Ali por 2018, ela assumiu um relacionamento com a mulher. Que loucura. É, e isso é outra, outra, vamos dizer assim, característica do borderline que não tem uma identidade sexual fixa, né? É, o negócio de bissexual, né? Pra eles é diferente. É, mas eu não sei, talvez sim, talvez não, Hernandes. Talvez até tenha me traído, vamos dizer, com outra mulher, né? Não sei. Isso também não... Pra mim não importa, né, Hernandes, que a traição daí, quem faz é a pessoa, né? É. Não posso deixar isso me afetar, vamos dizer assim. Bom, fato é que ela chamou você, você foi lá, ela passou esse lero em você, pé na bunda. Pé na bunda. E aí? Bom, e aí... Seu mundo caiu, como é que foi? Não, Hernandes, eu tava, na realidade, eu tava sofrendo antes com aqueles joguinhos dela, né? Mas quando eu descobri a real, aí eu vi que aquilo ali tinha me salvado, né? eu consegui, eu consegui, eu consegui, vamos dizer assim, é... é... como é que eu posso falar? digerir isso ali, assim, sabe? Rápido. Jair, na real, tem uma nomenclatura que eles usam, chamada bruxa madrinha. Bruxa madrinha, isso aí. eles dizem, eles dizem que a mulher, porque o cara, pra ele procurar na internet, por que que as mulheres agem assim? E é onde cai em materiais como esse programa? Pra ele fazer isso, é porque ele tá tendo problema. Isso. E essa mulher que, que humilha, que faz jogos, é chamada de bruxa madrinha, porque é ela que faz você acordar pra vida real. Isso, aham. Você considera que essa foi a mulher, essa foi a sua bruxa madrinha, ou depois ainda teve coisa pior? Não, não, não. Foi essa aí. Essa foi a... Essa foi a bruxa madrinha. O seu teste. É. Essa foi a BM, com certeza. Entendi. Bom, e aí, meu irmão? Bom, terminado e tal, depois eu, eu arrumei uma outra vizinha minha, só que daí entra a questão que ela tinha uma filha, né? E ela era da igreja e tal. E aquilo até me chamou a atenção, né? Tá, mas como é que ela tem uma filha via da igreja católica, assim, né? Mãe solteira? Que jeito? Aí fui descobrir que ela tinha sido casada e tal, só que o pai dessa menina tinha arrumado uma outra e tinha engravidado, né? Pulou a cerca lá. E daí ela pegou, morava longe, na cidade longe, daqui dá uns 500 quilômetros. E ela pegou e veio embora, porque a mãe dela morava aqui e tal. Eu disse, bom, talvez dê pra... talvez dê pra investir, né? Eu já conhecendo a real, né, Arlene? Certo. E... Daí, certa vez, final de ano, ela foi lá pra cidade natal dela levar a guriazinha pro pai também ver, né? Porque o pai só via a guria no final do ano. Eita. Ela voltou totalmente diferente, Arlene. Ah... Era outra mulher. Era aquela, vamos dizer, demonstração de afeto e coisa que tinha, já não tinha mais. Ela tava estranha. Eu não sei se ela andou saindo com o cara lá ou se ela viu o cara com a outra mulher e, sei lá, mais feliz e tal, porque parece que o cara também tinha grana e ela não, né? Não sei o que aconteceu. Não me... Ô, Jair, tem uma coisa sobre mãe solteira que eu acho que é um conceito que muita gente não entende. É maluquice mesmo. É... Quando você se relaciona com a mãe solteira, o mais importante que a gente tem que saber quem quer relacionar, relacione, né? Enfim, escolha sua. O problema é o seguinte, você... Pode, pode... Eu imagino que pode... Pode dar certo. Não acho que seja impossível dar certo, não, Jair. Tô falando sério pra você. Impossível, não. Só que tem um problema muito grave. Além desse problema que você falou, que a mãe vai ter que ter contato com... Levar a criança pro pai, que já eu acho horrível. E o pai vai estar também na porta da sua casa pra buscar a criança, que eu acho horrível. Além disso. E também porque a criança pode eventualmente não respeitar você, também acho horrível. Mas além disso, o ponto não é nem esse. Inclusive, teve um caso de suicídio que foi exatamente isso que eu vou te falar. Você... Quando você tá com a mãe solteira, você tem que entender que existe uma história ali construída e que você não faz parte dessa história. É. Então, no caso, por exemplo, dessa criança. Você, Jair, não pode falar pra mulher, não, você não vai levar a criança lá pro pai ver. Ou você não podia se intrometer. Porque essa história não te pertence. Você tá entrando numa história que não pertence a você. então, por exemplo, existem casos onde teve o suicídio que eu te falei, foi a mãe um dia decidiu voltar com o pai. E acabou. Você vai falar pra mim que o que ela fez é absurdo? Não é. É porque ele é o pai das crianças, ela decidiu que queria voltar. E aí o cara não aguentou o rojão e fez uma cagada, ó. Você entendeu como é que é, Jair? Você não faz parte, essa história não é sua, você tá se intrometendo numa história dos outros. Na realidade, tu tá entrando num jogo que tu não sabe as regras, né? Quer dizer, tu até sabe, né? Eu e tu, nessa conversa, a gente tá sabendo das regras, né? Tu tá entrando numa história, mas muitos não têm essa noção. E essa história não te pertence? Não, te pertence. Aquele filme não é seu. É, lógico. E fica uma... Fica uma equação que nunca vai dar uma... Vamos dizer assim, vai ter pesos iguais, porque se tu não tem filho, não... A tua situação de vida é totalmente diferente. Eu achei que essa parte da sua história é muito esclarecedora pra quem tem eventuais dúvidas. Então é o seguinte, ela foi levar a criança... Você, Jair, não tem poder, não tem moral, não tem direito de virar pra ela e falar assim, não, você não vai levar a criança lá pra ele ver. Exato. Isso você não pode fazer. Exato. O que você poderia ter feito e ter dado uma de intrometida e falado, então eu vou junto. Isso você poderia ter feito. Só pra falar assim. Mas aí acho que você não poderia por causa do trabalho, né? Imagina. E aí também na época o meu pai já estava doente, né? Eu também não iria abrir mão de cuidar do meu pai pra tentar, vamos dizer, vigiar a mulher, né? Podemos colocar aqui outro fator de você ser um solteirão convicto é a questão de cuidar dos pais? Sim, o meu pai, ele teve Alzheimer, né? Diagnosticado já em 2010. Lá quando eu estava... Antes de eu pegar aquela terceira namorada ali que tinha o pai alcoólatra, né? Então eu já estava com aquela ali e o meu pai já tinha sido diagnosticado com Alzheimer e o Alzheimer dele perdurou até 2017 quando ele veio a falecer. E... Assim, os últimos três anos foram bem complicados, sabe? Meu pai caiu na cama já e tal. Dependia realmente da gente pra fazer tudo, 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 tudo. Então, é... E foi na época que eu estava namorando essa aí que tinha a filha, né? Bom, ela foi levar a criança, voltou, aí você falou que ela estava estranha. É, estava... Como é que foi isso? É, isso aí foi um final de ano, né? Ali no Natal e Ano Novo, virada de ano e tal. Quando ela voltou, acho que ela era pelo dia... Pelo dia 7, 8 de janeiro. Ela estava estranha. Aquilo passou uma, duas semanas ali. Um dia eu chamei ela e falei, sabe o que foi que aconteceu lá na tua viagem e tal? Sabe por quê? Porque tu voltou estranho. Não foi a mesma que saiu daqui, né? E daí ela disse que ela estava pensando porque a irmã mais nova dela tinha ficado grávida e ela viu a mulher do outro cara lá também, do ex-marido, grávida e que ela queria ter mais um filho. Daí eu disse pra... E ela estava ficando velha, né? Na época ela já estava com 36, 37 anos. Daí eu disse pra ela, olha, eu até entendo a sua preocupação se tu quer ter um filho, só que é o seguinte, eu não me acho, vamos dizer, apto a fazer um filho em ti, porque eu nem te conheço direito. a gente está namorando há um ano, a gente não mora junto, né? A gente não se conhece pra ter um filho. E daí ela achou ruim. E daí ali a gente levou mais alguns meses, uns seis meses, daí realmente terminou o namoro, né? Essa aí você acha que botou galho, não sei. Não sei, Hernando. Devido a algumas barreiras de religião que ela tinha, eu acho muito difícil, mas não... não... não digo que não. Eu não posso dar essa afirmação com 100% de certeza. Tá. Beleza. Bom, aí terminou mais um namoro seu. Terminou. Aí você já tinha saído da CLT ou ainda não? Não, ali daí o meu pai estava doente e tal, eu já estava trabalhando por conta, né? E daí depois botei uma outra empresa com sócio aí que perdurou de 2017 até final de 2020. Esse serviço que você prestava, por sua conta, você pode dizer mais ou menos do que que era ou não? Só a área? Era no serviço, eu fazia limpeza de automóveis, assim, na parte estética interna. É isso que eu fazia. Aspiração, silicone... É, é. Quando recém tinha saído ali a parte de estética automotiva, que deu um boom, acho que no Brasil inteiro aí, aqui eu fazia isso. Legal. Aí você prestava esse serviço, posteriormente, a empresa que você abriu foi nesse sentido também ou não? Não, não. Daí já era no ramo de motopeças. Ah, tá, tá. Você manja muito desse mercado? É, o meu pai, ele trabalhou na oficina mecânica, meus tios também, então a gente é mais ou menos da parte dos carros, né? Carros e motos aí, a família tem bastante conhecimento, vamos dizer assim. Entendi. Bacana, cara. Podemos falar brevemente como é que foi o seu... essa fase sua empreendedora? Como é que foi surgindo isso? Foi necessidade? Como é que foi acontecendo isso? Cara, Dani, eu desde, vamos dizer, desde pequeno, eu sempre fui assim, meio que, de eu tentar fazer as minhas coisas, né? Não que eu não possa trabalhar de funcionário pra alguém e tal, mas assim, eu acho que tem gente que meio que nasce pra ser meio empreendedor, né? Só que atualmente, no Brasil, o empreendedor tá dependendo do ramo que tu escolhe, é muita obrigação pra pouco direito, sabe? É muita encheção de saco, às vezes é melhor tu ser funcionário do que tu tentar alguma coisa maior. Hoje em dia, se tu tiver que ter, vamos dizer assim, um ramo que tu tenha que ter estoque parado, eu não quero. Eu não quero. Eu tenho um amigo meu que tem uma farmácia de bairro e é aquilo, ele tem lá 80 mil na prateleira e é aquilo, tem um tempo pra vender, se não vender, estragou, né? É muita pressão. É muita pressão. É, e daí o governo vem e tenta achincalhar de tudo que é jeito, né? Aí que nem lá no caso dele, ele tem que ter uma farmacêutica, um farmacêutico, tem que pagar o conselho de farmácia, tem que estar com as, agora com essa pandemia aí, viviam lá enchendo o saco dele toda semana, ver se estava usando máscara, ver se estava, tinha um carpete lá pra, pra limpar os tênis com desinfetante e tal. É, muita fiscalização pra pouco retorno, sabe, ver, né? Eu sei. É, você, na sua empresa, você chegou a ter muita, muita perturbação? Eu tive algumas, até, é, estou respondendo um crime ambiental que não foi um... Estou respondendo um crime ambiental mesmo depois de sair da empresa que não foi erro meu, né? Caralho! A prefeitura, que é a responsável por dar toda a liberação documental de empresas aqui na minha cidade, né? Tem que passar por lá com tudo, desde o Alvará de Bombeiros até o Alvará Tributário, que seria o último pra te poder realmente funcionar. E eu tinha tudo, e eu troquei a empresa de pavilhão, troquei ela de endereço, ou seja, então, eu consegui fazer a documentação da empresa duas vezes e as duas vezes a prefeitura fez a documentação. sem me pedir um... é como se fosse um plano ambiental, o licenciamento ambiental. O que o licenciamento ambiental eles tinham que ter? Eu ia ter que pegar um biólogo, algum engenheiro de meio ambiente, que assinasse sobre todos os processos que tinha dentro da empresa. porque a gente trabalhava com óleo, filtro de óleo, só que assim, o prédio, os dois prédios da empresa, eles eram adaptados já que nem postos de gasolina, com aquele concreto polido no piso, com as calhas, com caixa de separação de água e óleo, e eles não encontraram nada de errado. Não encontraram nada de errado. O que eles não encontraram foi o papel dizendo que os nossos processos estavam certos. Só que daí deu uma bateção de boca, porque isso, quem foi lá me atuar foi a polícia ambiental, não foi nem a prefeitura. eu perguntei para o sargento que estava lá, sargento, o senhor sabe como é que funciona o licenciamento de uma empresa aqui no município? Ele disse, eu tenho esse alvará aqui que é o tributário, é porque eu tenho tudo correto. Como é que eu ia conseguir isso aqui se está faltando um? Mas, mesmo assim, me... Mas ele veio na babaquice com você ou veio na moral? Ele veio na babaquice, mas eu, como eu bati pé com ele, ele... Eu disse para ele, tudo bem, tu quer vir aqui me fiscalizar? Tu pode vir, só que eu quero o fiscal da prefeitura junto. Porque como é que tu vem me fiscalizar se não é a polícia ambiental que dá o licenciamento ambiental e a prefeitura? Não acho que está errado? Lógico. É? Daí ele pediu, pegou meu documento e tal, e pediu para eu me apresentar lá no batalho ambiental no outro dia. Aí eu fui lá com o contabilista, explicando para ele o que tinha acontecido, mas mesmo assim, lavrou e hoje eu estou aí já... Já gastei 5 mil reais na brincadeira aí, né? É muito gosto de querer atrasar os outros, né, cara? Fala sério. É, ele poderia ter dito para mim assim, não, tu não está fazendo nada errado, tu não cometeu nenhum crime ambiental de derramar óleo no chão, né? Descarregar num córrego, descarregar, daqui a pouco na rede pluvial, mas fala o seguinte, pega um... Então, se tu tem que fazer isso aqui, tu pega um biólogo, encaminha esses papéis aqui, eu vou fazer vista grossa para ti e semana que vem eu venho aqui e tu vai me apresentar que tu protocolou lá. E daí está ok? Lógico. Ele poderia ter feito isso, mas... Só para atrasar mesmo? Só para atrasar mesmo? É por isso que tem muita gente que desiste de empreender no Brasil, né? Esse foi o seu caso? Esse foi o caso. Você largou mão mesmo? É, eu... Olha, se eu tiver agora que botar alguma coisa que até estou... Amanhã eu vou atender um representante aqui de uma máquina aí que eu estou olhando para desenvolver um serviço, mas vai ser só eu, né? Sem funcionário, sem estoque, sem nada, é mão de obra, sabe? Tá, entendi. Uma coisa que você não falou é... E trabalhar... E ter sócio para você foi de boa ou sócio era ruim? O meu sócio... A gente tinha uma... Uma diferença de idade um pouco grande. Assim, dava uns 25 anos, tá? Mais velho que eu. E... É, entendi e tal, só que no nosso ramo, quando deu a pandemia, a coisa começou a apertar. sabe? Então, tudo disparou de preço e daí ali, para conseguir manter a empresa, nós tínhamos que retirar, cortar na carne, entendeu, né? Só que, tipo assim, eu já tinha ficado um ano sem pegar um centavo da empresa, no início da empresa. então, eu disse para ele, não, se tiver ruim, as vendas tiver ruim, portanto, nós vamos ter que botar um funcionário para a rua? Porque, senão, nós vamos... Os funcionários vão ganhar mais do que nós? Faz sentido. É? E daí, ele não queria, porque o cara que tem aqui para a rua era genro dele. Ah, que bosta. Daí, nós chegamos num denominador comum que ou ele comprava a minha parte ou eu comprava a parte dele. E como eu já estava com o saco cheio por causa dessa história ambiental aí, eu disse para ele, não, eu te vendo a minha parte, portanto, né? e ele aceitou e eu peguei sem fora. Mas estou lá. E a empresa está aberta até hoje? Ele está aberta até hoje, mas eu... E quem está respondendo sobre a cagada lá, né, que foi parte da... da... ambiental da prefeitura sou eu. Não é ele. Mas ele não vai custear isso aí para você? Ah, eu estou pagando do meu porque eu peguei um... um... advogado particular meu, que eu conheci e tal, depois eu vou apresentar a conta para ele, né? Caraca, que rolo. E vamos ver o... A amizade também deve ter dado uma afetada, né? Com certeza. Não, eu... porque ele... ele... ele entendeu que o erro não foi meu, não foi dele, foi da prefeitura, né? Não, não, eu digo amizade afetou por causa de ter acabado a sociedade dos seis. Não, não, não. Fica uma rusga, vai? Não, não. Não ficou. Negócio é negócio, né? Negócio é negócio, entendeu? Tanto para mim quanto para ele, negócio é negócio. Bom, então já entendemos como é que foi o seu processo de sair de CLT, abrir sua empresa, vender sua parte, hoje você está pensando em abrir uma nova empresa. Legal. Voltamos... Mão de obra e só eu. Muito bem. Voltamos à fita. Volta à fita. Voltamos à fita. Ah, você terminou com a católica mãe solteira. E aí? Isso. Bom, daí, realmente, daí eu vou cair para a putaria de novo, né, Hernani? Daí já tinha aérea smartphone, né, Hernani? Porque esses dias até eu estava falando... Eu fui no cemitério, agora, finados, visitar o túmulo do meu pai, meu pai e tal, e estava falando lá com o zelador coveiro do cemitério. E nós chegamos à seguinte conclusão, de que o mundo acabou em 2012, porque depois que veio o smartphone, as mulheres mudaram o comportamento. E os homens também, né? Porque hoje em dia está muito fácil, né, Hernani? Tu arrumar alguém aí com o telefone na mão, né? Então as coisas mudaram, a dinâmica das coisas mudaram, né? E daí eu fiquei ali até em 2000 e comecei a namorar a fisioterapeuta daí, Hernani. Eu arrumei uma fisioterapeuta. Que foi um pouco antes... Era 2020, era início de 2000... Foi antes da pandemia, Hernani. Que eu comecei a a namorar ela. Mas nesse meio tempo eu tive vários outros rolos, né, Hernani? Assim, umas que... As marmitas, né? Tu chegou a conhecer esse termo lá na real, não é ou não? Sim, sim. Marmitas. Famoso pasto. É, o pastinho, exatamente. Então, ali eu tive algumas e fiquei com essa fisioterapeuta aí. E ela queria... Quando eu vendi, né? Já era final de ano, já tava negociando a empresa lá e tal. E ela não sabia por quanto eu tinha vendido, mas ela tipo, fazia ideia, né? E... Mas o olho dela cresceu? Acredito eu que sim, Hernani. Sério? É, porque daí ela queria comprar alguns equipamentos lá pra... Pra clínica, o estúdio dela lá. Ai, ai, ai. E ela foi na mãe dela. E a mãe dela disse que não. A mãe dela trabalhava... Agora eu não lembro se era pra justiça do trabalho ou pra justiça comum aqui em fora. Mas era órgão da justiça. Então, ela ganhava bem. E a mãe dela negou. Porque a mãe dela já tinha dito pra ela que... Tu já tá morando numa casa minha, né? Tipo, sem pagar e tal. Então, agora tu tem que caminhar com as tuas pernas, né? E daí ela começou a me soltar a piada, né? Daí eu disse pra ela... Como? Ah, pois é. A mãe não quer... A mãe não quer me emprestar dinheiro. Eu tinha que arrumar alguém que me emprestasse. Aí eu disse pra ela. tua mãe não tem obrigação nenhuma de te emprestar e ninguém tem obrigação de te emprestar. Eu acho que tá na hora. Ela é estilo aquelas menininhas mimadas? Que teve tudo e... Mimadas, assim? Não, até acho que não, Hernani. Até acho que não. Mas ela tinha um irmão mais velho que a mãe, tipo... Dava mais coisa pro irmão do que pra ela, sabe? Isso é verdade. Era nítido, sabe? Era nítido isso. Era diferente. É, era diferente. O tratamento... A mãe gostava mais do filho homem do que da dela, né? E... Daí eles falaram. Acho que tá na hora de tu pegar, então, formalizar o teu... A tua clínica e tal. Porque ela é tudo informal, né? E vai lá no banco e pede um empréstimo lá. E daí, Hernani... O que aconteceu foi o seguinte. Pô, ela já morava de favor na casa da mãe dela. Um... Agora, não me lembro... Foi um sábado de manhã. Eu tinha dormido lá na sexta. É sábado. Sábado de manhã, eu fui no banheiro e não tinha água. Daí... É? Daí eu disse pra ela... Ué, faltou água, será? Ela disse, não, mas não pode que eu tenho a caixa, né? Tem uma caixa aqui em cima do forro aqui, no telhado e tal. Tem uma caixa ali tem 500 litros de água, não ia faltar água, né? Aí, eu fui olhar lá no registro da frente, lá na entrada de água, o manômetro, o hidrômetro, o manômetro não, o hidrômetro tinha sido tirado. A empresa de água tinha tirado fora por falta de pagamento. Ela esqueceu de pagar. Ué? Ela esqueceu de pagar. E daí, a água aqui, isso já teria sido, sei lá, uns 5, 6 dias antes daquele sábado, né? Uma semana antes. Porque daí tinha a água da caixa, né? Ela não sentiu falta porque tinha a água da caixa. E daí eu disse, olha, tá sem nada, mas vamos ver o que aconteceu lá em cima, né? E eu subi no forro pra olhar. E chegando lá, não tinha... não tinha luz. Eu pedi pra ela... me alcança uma lanterna. e ela tava com o telefone na mão. Ela disse, ah, pega o meu telefone. Eu fui ver e daí é aquilo, né? Quando... quando é pra ser as coisas, eu tava lá olhando a tal da caixa, o encanamento, o que que tinha. Entrou uma mensagem de um código diário de São Paulo. Hum. E daí, o telefone tava desbloqueado, eu dei uma olhada, né? e era de um cara que depois eu vim a... 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 descobri que ela tinha ido visitar uma amiga em São Paulo uns... sei lá, seis meses antes e conheceu esse cara lá. No... E daí, o cara tinha mandado uma mensagem pra ela que tava com saudade que não sei o quê e que... queria... é... encontrar ela. E ela tinha marcado com o cara. E aí, você puxou a conversa toda? É, eu vi toda a conversa, mas... Lá em cima no forro? Lá em cima no forro. Lá em cima no forro. Isso num sábado, né? E daí, ela tinha marcado com o cara no outro final de semana. E aí, eu disse, bom, agora eu vou ter que monitorar pra ver qual que vai ser a desculpa. Caralho, Jair, que foda, cara. Você ficou quietinho? Ficou na boa? Sim, fiquei quieto. Pô, você é frio pra... Você é frio e calculador, hein? Caralho. É, a real transforma, né? Orlando? Caralho, essa história tá muito foda. Aí, mas como é que você aguentou ficar de boa assim? Ou você foi embora? Como é que você fez? Não, daí, era sábado, eu trabalhava sábado de manhã ainda, né? Depois a gente só... Daí, a tarde, eu só fui ver ela a tardinha, né? e sábado e tal, e tal, disse, bom, agora vamos foder gostoso porque vai ser as últimas, né? E... Tá, passou, daí naquela semana, quarta-feira, eu inventei uma história que eu tinha um amigo meu que morava lá em São Paulo e que tinha me mandado uma mensagem que se eu podia mandar um negócio pra ele, só que ele não ia tá lá e ele ia ter que ver alguém que pudesse receber e daí ela... ela deu a... a entender que ela tinha essa amiga lá, né? Ela disse, bom, então a história mais ou menos fecha, né? Aí... E daí, naquele final de semana, ela inventou que ia ter um... era um... festa de aniversário de uma amiga dela. De uma outra amiga. E... daí, claro, né? Ah, é só pras mulheres. Mas não era só pras mulheres. O cara tá lá. Não é? Tô tranquilo. Vai lá. Beleza. Aí, isso era sábado à noite, daí. Sábado à noite. Aí, na sexta, eu já não fui na casa dela. Aí, sábado à noite, ela tinha. Domingo, eu não liguei pra ela. Ah, você não foi lá? Pô, eu achei que você ia lá, pô. Não, não fui, rapaz. Aí, domingo, ela me mandou mensagem. Era no meio da tarde, tá? Não, antes do meio-dia, se nós não íamos almoçar. Daí, eu disse, não, come uma coisa aí que eu vou comer, põe aqui por casa mesmo. Né? Moro sozinha, ela também mora sozinha. Ah, parece que tu... parece que tu faz questão de não me ver. Daí, eu não respondi. A melhor coisa é tu não responder. Eu deixei ela ficar louca, né? E daí, começou a vir textão, né? Começou a vir textão, e eu fui lá, eu disse pra ela, não, quarta-feira nós vamos conversar. Aí, quarta-feira, e ela me mandando textão e áudio e coisas na segunda, na terça, na quarta. Aí, quarta, eu fui lá, eu entrei dentro da casa dela, já estava chorando. Ah, e antes disso, Hermelinho, antes de acontecer essa questão da caixa d'água aí, teve um dia que eu estava lá na casa dela e ela me deu um tapa no rosto. Eita. Assim, do nada. Eu estava secando a louça e eu não me lembro realmente o que é que foi que eu falei pra ela, mas foi algo como coisa assim, ah, isso aqui tu não vai ver tanto tempo, porque eu fiz uma brincadeira com ela. Tu tem que se molhar na pia e secar a roupa no fogão. E ela me deu um tapa. Daí eu disse pra ela, eu disse pra ela, eu vou te perdoar por que tu está fazendo, mesmo sem tu me pedir perdão, só que assim, tu nunca mais faz isso. Porque se eu inventar que te dá um tapa, tu vai ficar sem teus dentes. É, porque não sei o que, que BBB, toda aquela... Ela podia simplesmente me dizer não gostei dessa brincadeira, né, e tal. Eu ia ter que botar o rabinho no meio das pernas e pedir desculpa e ficar quieto, mas agora é agressão, né, Hernando? Lógico. Então eu disse pra ela, é agressão, já daí se perde a confiança. Bom, mas aí, voltando. Passou a questão da caixa d'água e tal, a suposta guampa, né, eu acredito que sim, né, mas eu sabendo, eu disse pra ela, a gente não tem mais como ficar junto e tal, e daí veio aos prantos, né, e daí é onde entra aquilo que tu falou antes, que a mulher tem um um feeling de desapego, né, sente as coisas ruindo, e eu acho que eu meio que consegui pegar isso com a real também, Ornani. Então eu disse, cara, aqui não tem como, isso aqui não tem futuro, né? Você não mandou o papo real, ó, foi porque eu descobri, papapá, papapá. Não, 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 não mandei, deixei, deixei bem quietinho. E depois disso, também arrumei uma outra louca ali, que... Não, peraí, ela, e que fim que deu dela? Ela continua, ali, atendendo no, no estúdio dela, lá de sua terapia, lá no consultório, e que eu saiba até sem ninguém. Entendi. Porque esses dias até encontrei ela no Tinder, né? Alguém deve comer, né, mulher não fica, né, assim. Ô, deixa eu falar uma coisa, mas você, como é que eu, no seu lugar, eu teria ido lá pra descobrir se ela fez, se ela não fez, pô? Não. Porque eu acho que também você já não gostava muito dela, vamos ser sinceros? É, é que na realidade, é aquilo, depois da real, cara, eu não tenho mais olhos pra mulher, aquele negócio de endeusar, de, ah, essa é a mulher da minha vida, ah, eu não vou achar ninguém especial que nem ela. Não, cara, eu tô tranquilo, eu nasci sozinho, eu não sei por que que tem que ter essa, essa questão de ficar correndo atrás de mulher, e querer ser possessivo e tal. Isso não pega você? Não, olha, se acontecer novamente, né, eu não posso dizer que não, mas vai ser muito difícil, né? Entendi. A história é aquela, o raio cai duas vezes no meu lugar, até pode cair, mas é muito difícil. Deixa eu te falar uma coisa, essas namoradas suas, sempre acompanharam a sua idade? Ou você chegou a namorar menina novinha? Tipo 18, 19? Não, namorar, namorar não, geralmente era tudo mais ou menos na minha idade. Essa fisioterapeuta aí, ela era cinco anos mais nova do que eu. E a mãe solteira aquela, a católica mãe solteira, ela era três anos mais velha. Entendi. E daí tudo assim, um ano mais velho, um ano mais novo, é tudo mais ou menos na mesma faixa etária. Tô te perguntando isso porque não seria nem um absurdo, não seria uma coisa do outro mundo, se você se conserva bem, se você estiver bem fisicamente, se tiver uma aparência bacana, se tiver tudo certo, acredito que não é nada de outro mundo se você pegasse uma menina de 20 anos pra namorar. Acho que não seria uma coisa que ia chocar ninguém e também não ia ser um absurdo. É, mas assim, Hernani, antigamente, vamos dizer que até uns dez anos atrás, até antes do fim do mundo, de 2012, né, dos telefones, dos smartphones, isso eu via bastante. Aqui na minha região, eu não tô mais vendo isso tão frequente, porque o hardware, se tu olhar, ele é legal, ele te chama a atenção, o corpo, mas o software, que é a cabeça, uma bosta. É, uma bosta. Exatamente. Mas eu acho que você não teria saco pra aquelas conversinhas. É, a conversa ximpa, né? É a conversa ximpa, né, Hernani? Você não suporta mais? É. É, hoje em dia, Hernani, essa questão de tu, o cara que tá solteirão aí, é, o cara já não tem muito mais saco pra isso aí, sabe? Cara, leva a mulher pra jantar, pra passear, pra não sei o quê. Cara, as vezes é melhor tu pagar um AGP do que tu ficar correndo pra cima e pra baixo gastando dinheiro. Outra coisa que eu queria te perguntar é a sua opinião sobre, inclusive eu já conheço pessoas que estão nesse sistema e um ouvinte que aderiu a esse sistema, inclusive ele fez um negócio que é inacreditável, é loteria. Uhum. você arruma uma namoradinha e paga por ela mensal pra você ter um encontro semanal com ela e ali é melhor do que puta porque não é aquele sexo mecânico de puta e você vai receber carinho, vai receber, vai ficar de boa, mas é um dia só e vocês não tem compromisso, não tem nada, então você não vai ter amolação, você não vai ter nada, você não vai ter nenhuma parte ruim do namoro e só vai ter a parte boa, isso é chamado de PPS. O PPS, então por exemplo, você vai lá e fecha com uma menina, uma menina que você já conheça, que não é puta, você vai lá e fecha 600, 800, mil reais mensal. No caso desse cara que eu te falei, ele conseguiu a bagatela de 600 reais numa top gata assim. Então é uma vez por mês eles fazem lá o namoradinho e tchau. Aí assiste filme, come ela ou então passeia, come ela, enfim. Qual que é a sua opinião sobre esse PPS e se você já fez algo nessa linha? Eu já fiz mas na realidade eu até faço com duas, mas não é assim de dar dinheiro. Ah, você já faz? Eu não sabia, já. Sim, eu tenho duas que uma eu saio na terça ou na quarta-feira e a outra é na sexta. só que a da terça e quarta ela é um pouquinho melhor do que a de sexta, tá? Por quê? Então assim, eu sempre saio, daí a gente vai num restaurante ou a gente faz um apernoite num motel, eu banco a brincadeira. Mas, é isso aí, eu não dou dinheiro pra ela, sabe? Ah, você não paga conta, nada? Não, 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 não. Eu saio porque virou tipo uma amizade colorida, entendeu? Só que a brincadeira quem banca sou eu. e a de sexta era uma ex-colega de trabalho minha numa das empresas que eu trabalhei e que eu vou na casa dela, eu não gasto nada. Mas ela não pede uma inteira da mistura, nada? Nada, 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 nada. Então você é brabo então, tá louco? Você não se sente na obrigação de deixar ali cinquenta, sessenta, cem reais? Eu não, eu não. Negócio tem que ser bom pros dois, tu acha que mulher também não gosta de trepar? Claro que gosta. Mas elas, as duas, nunca vieram com papo ou de DR ou papo chato, nada? Essa de sexta-feira, porque eu já saía com ela desde 2018, e daí quando eu arrumei essa fisioterapeuta aí, um pouquinho antes ela já começou com os papos estranhos também, de ah, queria arrumar alguém, não sei o que, eu disse, não, eu sempre te disse que o nosso negócio era só set, não tem, porque arrumar alguém, procura, mas não vai ser eu, né? Então, essa também, a de que eu saio no meio da semana ali, tipo amizade colorida, né, que antigamente se falava, né? Isso, amizade colorida. é, e eu, eu tive várias assim, né? Tive várias, tive no mínimo mais quatro assim que era amizade colorida. Nenhuma delas você dava dinheiro, você só bancava o rolê? Nunca, esse esquema do PPS aí e tal, bancar a conta, nunca, 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 nunca. O povo fala que a diferença desse sexo com a civil, vamos colocar assim, para a garota de programa, a puta, dizem que é muito diferente, porque dizem que com a puta é muito mecânico. Eu queria que você se essas diferenças principais que você nota realmente é dessa forma mesmo? Ah, depende, depende, tem mulher civil que tu sai com ela que ela não, vamos dizer, não sabe fazer, né? E assim como tem puta também que não sabe. Às vezes não é nem porque é mecânico que tu tá pagando, é porque não sabe. Entendi. Eu vejo dessa forma, né? Eu vejo dessa forma, mas é que também a cabeça de puta deve ser uma coisa bugada pra cacete, né? Entendi. Bom, voltamos lá à história. Quando você terminou com o fisioterapeuta, você caiu na putaria. Caiu na putaria. Da fisioterapeuta, você não namorou mais? Não, daí eu arrumei uma advogada. Ah, você arrumou advogado? Esse ano? Esse ano. Caraca, e aí? Esse ano. daí ela morava uns 100 quilômetros daqui da minha cidade. Aí, bá, eu tinha que ir lá visitar ela, era... Olha, por viagem eu gastava 150 reais de gasolina, foi bem na época que a gasolina tava 7,50, quase 8 reais. Era um gasto desgraçado, né? E daí também, um domingo de manhã, acordei lá, na casa dela. daí ela perguntou assim pra mim, tu acha que a gente tem futuro? Aí eu disse, olha, eu tenho, eu quero ficar velho trepando até o meu final da vida. Ah, eu tô falando sério e tal, eu disse, eu não sei, o que tu pensa de futuro? A gente se conhece, acho que deu 6, 6, 4, não deu 6 meses, as coisas estão muito imediatistas, sabe? Parece aquele podcast que o Homero fez ali, que tu tá escutando os podcasts tudo na velocidade 2 e tá... tu tem que ser acelerado. É, verdade. Daí eu disse pra ela, olha, eu acho que tu tá se precipitando, mas, pois é, que eu não sei, se tu não sabe o que que tu quer, eu sei o que que eu quero, eu quero ir embora. Foi mesmo? Sim, sim. Juntou as coisas e vazou? Juntei as coisas e vim. Ela tinha quantos anos? 41, é um ano mais velho que eu. Caraca, ah, tá, tá. Mas aí, você sabe o que que eu vou falar pra você? Aí eu acho que você tem que ter um pouco... Viu, essa não tinha filho, né? Só que ela tinha vindo de um casamento frustrado, né? Por quê? Ah, o que ela me contou, né, Hernandinha? Porque daí é aquela, é, aquela versão que a gente só ouve um lado, né? Só ouve um lado da história. Ela teve um casamento frustrado com o cara, que o cara mexia com algumas coisas ilícitas, né? E daí ela, como advogada, queria ser tudo muito certinho, trabalhava numa grande empresa, trabalha ainda numa grande empresa, e daí começou a dar briga com o cara, e também o cara morava com a mãe deles, morava junto com a sogra, no caso, e ela queria ter uma casa só dela, né, um apartamento só dela, e daí começou a dar briga. Isso que ela me contou, né? Mas você sabe o que eu vou te falar, que no caso de idades, assim, mais avançada, ela quer um pra, pra sossegar, né, pra parar. Isso, isso, isso. Então por isso que ela cobrou essa postura sua. Sim, e assim, eu sou um cara que, não sou atleta, mas eu, meu porte físico é, vamos dizer assim, se tu olhasse o meu shape, pro shape dela, como fala o pessoal hoje em dia, era meio que incompatível, sabe? Ela é magrinha e tal, só que não é aquela mulher gostosa, assim, sabe? É uma mulher normal. E você tá com certeza? Deservado. E eu, é, se tu olhasse eu e ela, eu que sou, era melhor que ela, vamos dizer assim, coitado, né? Não querendo se achar mais que ela, mas, eu acho que ela ficou meio que insegura, sabe? Entendi. Jair, então terminamos aqui as histórias dos relacionamentos, certo? Terminamos, algumas ficantes aí, que também rolaram coisas aí, mas daí, não foi, essas foram as oficiais, Hernani. Entendi. como que o cara mais velho, é, faz pra, pra, se ele, se ele quiser mudar de decisão, é só, você acha, você se vê, é, conhecendo uma mulher nova, e mudando tudo, ou você já não tem mais paciência, não tem mais saco pra isso? Eu não tenho mais saco, eu não tenho mais paciência. Mulher muito mais nova do que eu, não, não vai fechar. Eu acredito que, assim, é, um relacionamento que tenha uma mesma fase de pensamento e tal, é de cinco anos. Por exemplo, eu ficar com uma mulher que tenha cinco anos a menos que eu, ou cinco anos a mais. Eu acho que daí a gente tá numa faixa etária igual, entendeu? Agora muito mais nova, ou até muito mais velha, eu acho que não tem compatibilidade. Pra você não rola. Eu, pra mim, não rola. Você já aceitou que, pra você, é, constituir família não vai rolar. Ah, Hernani, é que, essa questão, às vezes, não depende só da minha vontade, né? Teria que achar uma mulher também, pra, pra que isso aconteça, né? E aí é que tá o problema, né? Achar alguém que, realmente, você sinta, que eu sinta a confiança de, tá, vamos tentar uma vida junto e fazer um filho. Mas e nenhuma dessas você, tirando aquela menina que você falou que era muito boa, que realmente teve família, nenhuma delas você sentiu essa firmeza? Não. Nem classificantes? Ah, as ficantes, algumas tentaram, né? Mas daí, também, eu tive uma ficante aí, que era uma loira, tinha, mãe solteira também, né? Um filho de cada pai. E me amava, fazia isso. Hã? Ah, mas aí já bagunça, né? Ou não? É, sim. Mas daí entra as red flags, né? Que daí é aquilo que a real te ensina, né? E ela me amava e mandava presente, e fazia declaração, não sei o quê. Eu saí com ela até o dia 15 de abril desse ano, 15 de abril de 2022. Agora, aí, eu tenho um primo meu, que é amigo dela no Facebook, Instagram, não sei o quê lá. Ela casou já. Em seis meses ela tá casada. Com esse primo? Não, não. Com outro cara. Eu tô dizendo que esse primo viu, né? Pelo Facebook, amigo dela me falou. Em seis meses ela tá casada. pra ver se você ia assumir as crianças. E aí agora ela arrumou um. É, talvez. Talvez. Só que ela casou com um cara que parece que já tem um filho também. Então, aquela questão da conta ali, daí fecha, né? Porque os dois têm filho, né? É, verdade. Aí fecha, agora o cara que não tem. Faz sentido. Esse sonho você tem de ter filho? Você já teve? Quando eu era mais novo, sim. Depois da real, a minha cabeça talvez tenha bugado também. Tudo mudou pra você. Tudo mudou. É, não só com, a real te leva a alguns pensamentos só pra relacionamento, mas pra mim é o modo de ver da vida, né? É que nem eu relatei ali que o meu pai teve Alzheimer e tal. Só explicando pra às vezes que tem algum ouvinte que é novinho, real é o que vocês aí chamam de redpill, tá? Voltando lá, desculpa. Isso. No tempo que... Como é que é tudo isso aqui? Era mato, né, Hernandes? Exatamente. Nós que plantamos essa tal de armo da redpill. E, então, toda a questão de vida eu comecei a ver diferente, Hernandes, porque muitos ficam pensando, ah, eu tenho que ficar rico e não sei o quê, mas, cara, se tu pensar assim, tu não leva nada daqui, né? O meu pai, por exemplo, deixou terreno, deixou carro, não sei o quê, mas por último, ele já não sabia mais onde é que ele estava. Ele nem sabia que ele tinha mais aquilo lá. sabe? Então, hoje, às vezes a gente vê aí pessoas que se entregam a vida inteira para adquirir coisas e depois não tem tempo para usufruir, né? Não tem saúde. Nossa, cara. Verdade. Verdade mesmo. Então, eu já não vejo mais, assim, a vida, o que foi me ensinado lá, minha mãe, meu pai, que tu tinha que trabalhar e juntar dinheiro e comprar coisa e tal. Cara, já não faz mais muito sentido isso para mim, sabe? Eu acredito que tu tenha que ter uma economia, que se tu gosta de uma coisa, tu tem um hobby, tu partica e tal, mas não fique refém daquilo ali. Tu tem que ter as coisas para te servir, não tu servir as coisas. Ah, e nisso aí, a real também me fez abrir o olho para muita coisa, sabe? Relacionamentos é somente uma das, relacionamento amoroso é somente uma das questões. para você, a vida agora vai ser aproveitar os momentos e ponto. Aproveitar os momentos, exatamente. Eu até estava com a ideia de viajar e tal e, só que daí, daí olha só, né, eu tenho dinheiro para, vamos dizer, para fazer a viagem, só que eu queria sair para fora do país e eu não posso por causa desse processo que eu tenho lá que está rolando. É isso que está te segurando? É mesmo? É isso que está me segurando, cara. Quando você resolver esse processo, você vai sair do Brasil? Talvez, Hernani, talvez, porque tu sabe que hoje a situação do nosso país também não está lá as mil maravilhas, né? Então, assim, eu tenho... Mas, modéstia à parte, só para ser honesto, você tem uma vida bem boa, vai? Bem, bem boa. Eu sou grato pela vida que eu tenho, cara, muito grato. Assim, é... Não... Eu faço tudo o que eu quero fazer. Como é que quer, vai aonde quer. Exatamente. Cara, há duas semanas atrás, estava aqui, era num sábado, daí, toquei ali umas pedras em umas pombas, não derrubei nenhuma, Vamos dizer assim, né? Tentei algumas clades ali, não deram. Cara, mas eu estava com vontade de comer uma pizza. Cara, eu vou chamar uma pizza para mim mesmo. Vou pôr uma pizza para mim. Isso que, se tu for contar para alguém dos meus amigos dizer que eu comprei uma pizza só para mim, eles vão te chamar de louco. É? Verdade. Eu ia no cinema sozinho, Hernani. Sozinho? Por que eu tenho que ir com alguém? Sabe? Puta merda, esse tema é super importante, Jair. Fala mais para o ouvinte. Você, eu sou grato, viu? Eu quero te agradecer por isso, Jair. Você dá conselho para os ouvintes. Eu acho muito legal. Muitos ouvintes consideram... Cara, isso é muito pessoal, cara. Mas eu, Hernani, eu, e eu sei que você também, eu gosto, eu aprecio a minha solitude. E é isso que eu queria que os ouvintes entendessem, porque isso, na minha visão, é libertação. Você parar de ser um carentão, parar de... E apreciar a sua companhia, seus pensamentos, suas ideias. E só para saber, você sabe disso, antes eu era um carentaço, número um. E aí eu tive que trabalhar isso em mim, apreciar a minha solitude. Hoje eu faço qualquer coisa sozinho. Eu posso ir em um show sozinho, eu posso ir onde quiser sozinho. Eu me divirto, aproveito, dou risada. Como que é para você lidar com a sua solitude, se antes para você era difícil, se você teve que aprender? E como que é para você fazer as coisas sozinho, por sua conta? Se é depressivo, como é que é? Não, não é depressivo, eu levo de boa, mas é aquilo, é um jogo que tu só aprende jogando, né? Tem gente que, talvez a gente fale aqui de solitude, que vai tentar fazer e não vai conseguir aprender. O cara que daqui a pouco é carente, pode ser que continue sendo carente, mas ele tem que tentar mudar isso. Eu tive uma transformação, através do conhecimento da real que mudou totalmente a minha perspectiva, meu olhar sobre a vida. Agora, será que todo mundo vai ser que nem eu? Não. Só que é uma coisa que cada um tem que viver. O problema é que essa juventude não está querendo viver. Eles querem ficar reclamando. Eles querem ficar no telefone, na internet, coisa reclamando. Isso não vai mudar. se tu fica fazendo as mesmas coisas sempre, tu vai ter sempre os mesmos resultados. É necessário. É que eu vim de uma geração que lá na final da década de 90 e coisa, a gente ia para a festa e tomava uns goró na época, depois eu parei de beber e tal, mas para chegar nas meninas, para dar coragem, levava 10 tocos numa noite. Isso. Às vezes vinha para casa sem dar um beijo em ninguém, não pegar ninguém. Só que isso aí não é uma questão de que ia terminar o mundo. Tu ia para lá, ficava com uma, na outra semana não tinha telefone, tu tinha que perguntar, tu vai sair final de semana que vem, onde é que vai ter festa, no clube tal, na sociedade tal. E assim era. E ninguém se apressava nas coisas. O problema é que hoje o pessoal já fica sempre com aquela pessoa na cabeça, em termos de relacionamento, e esquece de viver a vida. Para você fazer as coisas sozinho é natural? Para mim é natural. Eu saio para caminhar sozinho, vou andar de bicicleta sozinho, não espero, alguém tem que ir junto. nem amigo, nada. Às vezes eu convido alguém, mas é aquilo, cada um tem os seus horários, o seu compromisso. Por exemplo, hoje para gravar esse episódio, nós já tínhamos marcado ontem, e daí não deu certo. Então, cada um tem os seus horários. outra coisa que eu queria falar com você, é aquele Richard Hans Musen, aquele biólogo, que também é solteirão, só que ele escreveu assim. Ah, essa reclamação também já ouvi, pessoas aqui, ouvintes do programa falando, pô, dá tristeza em ver tudo o que eu conquistei, tudo o que eu tenho, todo o dinheiro, e não ter ninguém para aproveitar comigo. Eu não sei se você passa por isso, porque você tem os seus rolos aí, mas às vezes você não para assim, de vez em quando, não dá o momento para você, de olhar assim e falar, pô cara, se tivesse uma pessoa aqui bacana, ela ia ter direito a tudo isso, ela ia poder aproveitar tudo isso, mas eu não tenho essa pessoa. Às vezes bate esse vazio em você? Nessa forma que tu falou, não. Mas aí eu te faço uma outra pergunta, como é que a gente faz para achar uma pessoa assim perfeita? Porque tu, tu, tu deu um cenário que seria a pessoa perfeita, uma pessoa bacana e coisas, a gente sabe que não é assim. Quem acha que vai achar a mulher perfeita, o companheiro perfeito, esquece, não vale? Mas aí eu quero fazer uma réplica para você. Jair, você não acha que você está, agora vou fazer um momento autocrítico aqui do programa. Você não acha que você também tem um grau de exigência fora do normal com as pessoas, no sentido de, você diz que procura, que se aparecer a pessoa certa, que você está disposto. Mas ao mesmo tempo, você se envolve com um monte de mulher, é maluca, é putaria, e no caso, e quando supostamente aparece uma dessas mulheres, você acha que ela ainda não está pronta? Ou seja, será que às vezes você está procurando um negócio que não existe mesmo? É momento autocrítico, você pode fazer uma crítica. Esse último final de semana, eu até conversei com um amigo meu aí, que é um guizão aí, é bem mais novo que eu, ele tem 24 a 25 anos, tem 15 anos a menos que eu, e eu apresentei a real para ele, e daí nós estávamos conversando, a respeito, ele disse que estava saindo com duas meninas, e não sei o quê, e achava que dava para investir em uma. Eu disse para ele, cara, tenta, tenta, você tem que tentar, como é que tu vai saber se tu não tentar? Só disse para ele, só tu não te apega? Eu disse, eu até acho que eu estou com a cabeça meia complicada de tanta mulher que eu saí, cara. Eu acho que isso me afetou. Ah, tá, tá, você acha que isso aí realmente afetou, atrapalhou você? Acho que afetou. É, eu estou quase com a cabeça de puta também, né? É, tanta gente que... Eu acho que afeta sim, né? Entendi. Mas eu tento, eu tento não ser influenciado, tipo, por relacionamentos anteriores, entendeu? Entendi. Você tem irmãos? Tenho um irmão, aham. E ele, ele decidiu o mesmo caminho que você? Como é que foi? Não, até, até o que é mais estranho, é que a minha mãe mesmo disse que achava que o meu irmão, que o meu irmão é mais velho que eu, que o meu irmão é que seria o solteirão da família, né? E não, meu irmão está casado já, já tem uns... seis, sete anos já. Só que ele não tem filho também, né? Mas daí, acho que é uma questão deles lá, ele da mulher que não, não querem ter filhos. Da sua mãe, você nunca teve uma cobrança no sentido de, de dar um neto pra ela? Ah, piada sempre tem, né? Piada sempre tem, né? É foda, hein? É, mas, esses dias, eu conversei sério assim com ela, e disse, olha, o problema é esse mundo que a gente está, né? E arrumar uma mulher que, que seja, vamos dizer, direita, né? É aquela questão. Porque, daí eu comecei a dar exemplo dos meus primos, né? Que os meus primos, assim, a maioria já casou e separou, e sabe? É toda aquela confusão. Esse assunto é excelente, Jair. Por favor, defina, aos seus olhos, com a sua experiência, como seria uma mulher direita pra casar? Bom, eu acho que, eu vou, fazer uma lista aqui. Eu tô falando pela minha faixa etária, do que eu vejo, tá, Hernani? O que que acontece hoje? As mulheres querem ter um casamento à moda antiga, mas elas querem ter o comportamento atual. E daí, é uma conta que não vai fechar. Né? Por exemplo, essas últimas que eu tive aí, todas eram ligadas em telefone, rede social, e onde ia, tinha que marcar, tinha que tirar foto, sabe? Isso é uma coisa que, pra mim, é totalmente fútil. Então, vamos começar, vamos fazer a análise aqui. Então, primeira coisa, uma mulher direita, vamos colocar dessa forma assim, uma mulher boa pra casar. Vamos colocar uma mulher boa pra casar. na sua visão. Então, não tem, não usa rede social. Vamos colocar dessa forma? Pode ser? Até pode usar, mas não tem que ser aquela coisa exagerada, né, Hernani? Pode usar, mas não exageradamente, né? Tudo que é exagerado é ruim. Tá. Porque aí ela se torna fútil. Se torna, pra mim, sim. Não, eu até concordo, concordo se tá certo mesmo. É, tu tem a minha rede social lá, se tu for lá olhar, cara, eu posto coisa, sei lá, de dois em dois meses. Às vezes, fico quase um ano sem postar nada. Sem querer ser influencer, vamos colocar assim. É, isso aí. Outra coisa, como é que ela trata o pai e a mãe dela? Principalmente o pai. Porque se ela não tem respeito pelo pai dela, que foi a primeira figura de homem que ela teve na vida, que foi que bancou ela durante muito tempo, se ela não respeita ele, tu acha que ela vai te respeitar? Concordo com você, só que eu quero que você ponha uma vírgula aí, concordo. Vamos lá, vamos botar a vírgula. Mas e quando o pai é alcoólatra, ou drogado, ou é bandido, nesses casos, você coloca, você dá uma relevada ou não? Sim, sim, sim. Tá, nesse caso aí, você dá uma relevada. Dá uma relevada também, tem que ver como é que é o pai, né? É isso. Eu também concordo com você, tudo. Só que, às vezes, a menina, o pai da menina é alcoólatra, é drogado, não tem como você exigir que ela tenha um... É, Ah, e a mãe também, né, Hernani? Porque querendo ou não, a mãe também, tem que ver como é que ela trata a mãe dela. Concordo, verdade mesmo. Outra coisa também, como é que trata, vamos dizer, pessoas que são, aquela, como é que trata o garçom, né? Ah, importante. Eu tô marcando aqui, como trata, vamos colocar assim, como trata funcionários, pessoas que servem ela, pode ser? Isso, é. Eu já vi, aquele rapaz que gravou aqui, o tio Will, eu já vi ele terminar com a menina, por causa que a menina foi babaca com o garçom. Não é que terminou, ele não ficou com a menina. Isso aí você também leva em conta? Sim, ali ele desencantou dela, vamos dizer assim. Desencantou, porque ele viu ela sendo grosseira com o garçom. É, é isso aí. Isso aí você também leva em conta, então, você fica, é aquela história, ficar quieto observando, né? É, ficar quieto observando isso aí. Sabe o que que isso aí também, eu acho que tem a ver? É aquele na história em, quando a mulher já chega, falando pra você que o ex-namorado abusou dela, bateu. dica, no próximo que ela conhecer depois de você, ela vai falar que você também fez isso. É, tem que fazer cuidado também. Só troca o personagem, o enredo é sempre o mesmo. Tá, então, até aqui, tá legal essa lista sua, até aqui, tá funcional mesmo. Não usa rede social em excesso, concordo. Não, como trata o pai e a mãe, e como trata as pessoas que servem. Até aqui, nós já temos esse, essa lista aqui. Beleza, e aí? Outra coisa, é, eu, pelo menos, de casa, vamos dizer, eu sou católico, tá, né? Mas, é o católico não praticante, né? Eu não vou em igreja, assim e tal, mas eu, na minha ideia de vida, eu sei que a religião católica teve uma grande influência no mundo, né? Então, assim, eu, me lidar com alguém que, que seja totalmente diferente, tipo essas wicca e, e, algumas... Ah, isso é importantíssimo. Ouvintes, eu espero que vocês tenham prestando toda atenção. Eu, eu posso colocar, assim, religiões bizarras, pode ser? É, ou divergências religiosas, né? Da, da minha, assim, eu, também é uma coisa que eu já fico com o pé atrás, sabe? Ah, tá, divergências religiosas. É, porque se ela fosse, vou te dar alguns nomes aqui, da igreja do Valdemiro Santiago, ia ser problema. Porque ela ia querer pegar dinheiro seu pra, pra comprar rosa ungida, essas coisas, ia dar B.O. também. Verdade, meu, o que você tá falando. Tão dando papo reto. Divergência religiosa. É, daí ia dar meu cajado ungido pra ela. Caralho, essa lista tá boa, cara, tá maneira. Divergência religiosa. Legal. Então, eu vou colocar aqui, então, não ter divergência religiosa. Então tá, até a lista, até a lista, até até aqui, vamos lá. Algumas, profissões também, eu tenho um certo pé à casa, né? Por exemplo? Enfermeira. É, vai trabalhar muito, né, cara? É, aí não tem como. E, e sempre tem o, o médico que come elas, né? Esse fator aí também, mas, é também, concordo com você. Eu posso colocar o seguinte, até, é, é uma coisa que é importante, é não ser carreirista. Por exemplo, nesse caso da, da advogada, por exemplo, é que você falou, você vê que ela priorizou carreira, a gente não sabe o que foi o problema dela com o marido, né? Ela disse que foi o problema de entorpecente, mas, é, a mulher não ser carreirista, porque não tem como, ô Jair, eu falo por experiência própria, se, é, se a mulher quiser optar por, por prioridade, prioridade da vida dela, é carreira, você vai ficar em segunda, vai ficar em segunda opção, não tem como, ô Jair. Exatamente. E outra coisa que me chamou atenção nessa advogada aí também, é que ela não tinha controle sobre os gastos dela. Ah, isso é importantíssimo, cara, importantíssimo. É, cara, ela ganhava, não sei te dizer o certo, mas, presumo eu, pelo, pela vida que ela tinha, e prestação que ela me contava e tal, que um dia eu peguei centenas, tem que começar a cortar gastos, né, coisa que tu não precisa, ela não podia acessar nada de, de, de site de, por exemplo, de loja de roupa, que ela tinha que comprar alguma coisa. Tem. Mas eu acho que ela ganhava uns seis mil reais, tá, e, e nunca tinha dinheiro. Vivia apertado. Vivia apertado. Ó, até aqui então, não usa rede social em excesso, como trata pai e mãe, como trata pessoas que servem, não ter divergências religiosas, então a gente coloca aqui, não ter divergências religiosas, então são religiões que vão entrar em conflito, é, não ser carreirista, que é importante, ter controle financeiro, profissões, aí você colocou enfermeira, qual outra que você acha que é BOA? Podemos colocar aqui, tô perguntando mesmo, assim, me ensina aí, advogada, você acha que é BOA, porque ela vai ter que ficar lidando com vagabundo, essas coisas, não é ruim ou não? Depende do ramo que atua, né, por exemplo, essa, essa que eu, que eu namorei, aí ela atuava numa rede, uma grande rede, e era só de contratos comerciais, né? Ah, tá, tá, então aí depende, beleza. Qual outra profissão que você acha que é BOA? Mas tem um amigo meu que disse que professora também é BOA, e eu tava começando a concordar com ele. Por que que você acha? Eu vejo os professores e nunca vi nada de maldade, mas não sei, eu já também já conheci o professor Piranhona também, tem um amigo. é, 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 aqui na minha região, geralmente as professoras, elas gostam de dar uma pula de cerca. É, eu já vi isso, já vi isso acontecer, mas não sei, não tem, não sei, mas você tá falando? É, foi um agora que eu me lembrei que esse meu amigo me passou, né? É que também é mulher que trabalha onde tem muito homem junto, assim, também é a questão da enfermeira, né? A tendente de bar, você acha que é BOA? Eu acho, cara, porque ela vai estar ali na noitada, vai ficar até as seis horas da manhã, se não é ruim, é ruim, né? Sim, eu fiz alguns freelances na época em bar noturno, e o que o cara vê é, É, é anojante, Crisoso. Tem mais alguma profissão que você lembra aí? Que é BOA? Ah, assim, agora de cabeça não, mas... Massagista, você considera BOA? Ah, é, talvez, né? Não, não tô falando massagista puta, massagista normal, você acha que é BOA? Talvez sim. Eu acho também outra coisa que é BOA, massagista, eu não sei, não sei se é BOA, mas que mulher que trabalha em terapias alternativas, sabe aquele povo, aquelas mulheres que são um negócio de, é, holístico, holístico, isso, holístico, gratidão, não sei o que, elas parecem que o negócio delas é mais, elas não, sei lá, cara. É uma sexualidade aflorada, assim, elas são, meio vulgar. É. Isso é verdade, eu saí com uma e agora em outubro, né? Mês passado. Nesse estilo. Nesse estilo. E aí? E era bem isso aí que tu falou, sabe? Só que assim, não, não cheguei a levar pra cama, só conversei com ela, porque, conheci ela por um aplicativo e tal, e quando eu fui lá pegar ela, tava uns 15 quilos mais gorda do que a foto, né? Daí já meio que... Mas tudo bem. Pra esse povo é normal essas coisas, tipo assim, ai, vai lá dar o cu, não, mas é namastê, gratidão, é normal, é corpo livre, essas coisas, é normal. É, mais ou menos isso aí. Ah, questão também de tatuagem, né, né, né? Eu não sei... Ah, peraí então, então vamos sair da profissão aqui, eu tô fazendo a lista aqui, peraí, agora volta lá. Essa lista eu acho que eu vou deixar no, no, na descrição desse programa. Aí volta lá. Então ter controle financeiro, profissões, é... Então vou colocar aqui profissões, tá? Aí vamos lá, é... O que você falou aí, tatuagem, você considera tatuagem? Eu também considero assim... Ah, é difícil falar sobre esse assunto, cara, porque o povo fala assim, ah, mas se tiver uma tatuagem de repente, é uma coisa discreta, não, não, não tem problema. Mas cara, eles dizem que a tatuagem, é como se fosse uma barreira que rompe, que depois dali é, bate a chave de puta, eu não sei, cara, o que você pensa sobre tatuagem? Pode ser B.O., não é? Hoje em dia, o que eu vejo, é muito mais difícil tu achar alguém sem tatuagem do que alguém com tatuagem. Concordo. E se o povo, na intenção de ser diferente, eles são todos iguais? Nunca vi isso? É, e daí é assim, né, Hernani, é... Se tu faz a tatuagem, é porque tu... Tu gostou daquilo ali, tu quer mostrar, né? Tu não vai fazer uma coisa pra esconder. Eu penso assim, eu penso assim, tatuagem pra mim também já é um... já é uma bandeira vermelha, é um red flag. É... Piercing, aquele piercing de búfalo e a largadura na orelha. B.O. B.O. Aquilo lá, eu não consigo olhar praquilo. Eu acho que é um porco. Você nem sairia com ela? Nem eventualmente? Não, não, não. Aquilo eu tenho... Aquilo ali é um... Como é que é? Um artefato broxante pra mim. Alargador da orelha também? Ah, também. Eu também acho muito escuro. Então tá. Então já foi. Tatuagem, piercing de búfalo, largador. Então não ter. Tem que colocar aqui. Não ter isso. Porque a gente tá tentando achar a mulher ideal, segundo você aí. Não vou baixar. faculdade pra você é B.O.? Como é que é? Ela tá frequentando faculdade pra você é B.O.? Ou não necessariamente? Não, olha, Hernani. Atualmente... É, é de se ficar com uma bandeira amarela, vamos dizer assim. Mas não. Se ela tá procurando, né? É um... Evoluir, vamos dizer, profissionalmente também, se não for aquela carreirista doente. Ok. Ah, outra questão que eu lembrei agora é a posição política, né, Hernani? Posição política. Por quê? É. Eu sou de direita, tá? Não tem como eu namorar alguém de esquerda. Ou se o rapaz aí, quem estiver ouvindo, for de esquerda e quer namorar um antagônico, né, de direita. Não tem como. Uma pessoa... Faz sentido. Não tem. Não, mas aí tem uma questão também. Vai ser difícil falar isso pros ouvintes, mas é chato falar isso, ouvintes, mas... O problema é o seguinte, ô Jair, não sei se você vai concordar comigo. É questão ideológica. Por exemplo, por ela ser de esquerda, ela vai achar normal, por exemplo, abortar. Se ela acha normal abortar, você já imagina que ela já deve ter feito algum aborto. vamos colocar aí mais. Então, por exemplo, se uma mulher já fez aborto, não tô dizendo de problema de saúde, tô falando que ela foi lá e fez, você já não vai confiar em ter um filho com essa mulher. Até mesmo porque quando usa o Citotec lá, danifica o útero. Como é que você vai ter um filho com essa mulher? O útero desdanificado. Seu filho é um deficiente. E geralmente já é daquela do Good Vibes lá, que acha que fumar maconha faz bem. Concordo. Negócio de sexo livre, casal. É, daqui a pouco ela vai querer fazer uma relação aberta. É. Faz sentido mesmo. Acho que também não vai fechar. Então tem que ser uma posição política de direita. O que mais aí? Rodagem. Quanto que pra você é aceitável? Como que você faz um cálculo de rodagem assim pra falar pô, essa não tá muito rodada? Porque zero você não vai mais achar, né? Não, não, não. Pra ser sincero aqui. Não. Se você achasse uma zero de 18 anos, zero, zerinho, você pegava e metia uma aliança nela e casava ou não? Zerada. Zero bala. Lacrada. Não, não. Eu tô numa que eu acho que eu não... Nem assim, nem se tu me desse garantia de que ia ser o melhor casamento do mundo. Eu não sei se eu assumiria a branca. Então, tá vendo? Olha pra você ver que interessante. Eu tô trabalhando com você pra ver que você não quer mesmo. Não adianta. Tipo assim, você não tá procurando de verdade. Não. Não tem problema. Não, procurando eu não tô. Procurando eu não tô. Tudo bem. Mas então, rodagem. Como é que você faz uma conta aí pra você falar assim, pô, essa aí tá numa rodagem ok, essa aí é muito rodada, essa é pouco. Como que você faz ela pra dentro? Olha, mas pensa bem. Como é que eu vou... Eu também tenho que ter um senso crítico assim, ó. Como é que eu vou exigir alguma coisa de alguém se eu também já passei o rodo em meio mundo? Faz sentido. É? É justo. Então, rodagem pra você não vai te ver. Esse que também é o grande problema desse... A juventude aí. Porque eles querem achar lá... Quem é que é hoje? A artriz do momento aí, ó. Eles querem achar uma top model, mas, cara, vocês não são um top model. Vocês não são, vamos dizer, o Leonardo DiCaprio pra pegar a mais bonita da tua cidade. É uma conta que não vai fechar nunca. É, faz sentido. Então, rodagem você não coloca na... Você não usa isso como método? É, eu acho que o cara tem que dar uma pesquisada com quem é. Não é questão de rodagem, né, Leonardo? Mas é questão de com quem que se relacionou. Daqui a pouco tu vai pegar ali uma mulher que se relacionou com três caras, mas os três caras é um traficante, bandido, assaltante. Ah, isso você coloca na balança. É mulher de malandro, né, cara? É, verdade. Verdade mesmo. Bom, além disso aqui, tudo que a gente já colocou, tem mais alguma coisa que você leve em consideração? Ah, questão de... Você fala assim, pô, essa mulher é boa pra casar. Questão de filhos, né, Leonardo? Eu tive essa experiência aí com a... Com essa que tinha filha e tal, mulher com filho... Não tem filhos. É, porque eu não tenho, né, Leonardo? Então, fica uma... Fica uma questão... Vai ficar uma conta que nunca vai fechar, né? É justo. É aquilo que nós já falamos antes, né? Como é que tu vai te meter numa história que tu não tava junto, né? Certo. Então, não ter filhos. Qual outra que você olha? É, questão de cuidar do corpo... Porque tem tudo isso que... Eu, por exemplo, como eu te falei, eu não bebo, né? Então, pô, como é que eu vou sair com uma mulher que é pudim de cachaça? Não tem como, né? Não beber. É. Não beber, não fumar. Mas pode beber socialmente ou não? Ah, beber socialmente é uma coisa, né, mas... Não beber, de geral, né? Droga também não, não preciso falar. É, droga também não, é, exatamente. É, outra questão, acho que seria... A questão financeira, né, Hernando? É, porque eu notei que você só namorou mulher que tem dinheiro. Você nunca namorou pobre. Isso foi coincidência ou foi... Não, ter dinheiro não, Hernando, que nem eu te falei. Todas as que eu namorei a... Vamos dizer, a... A condição social delas era o menor que a minha. Não, mas elas... Nenhuma delas... Pode revisitar aí na sua memória. Nenhuma delas é pobrezinha. Você nunca foi... Você nunca subiu favela. Não, 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 não. Até porque na minha região nem tem favela, né? Não tem como eu subir. Não, não. Isso não. Assim, pobrezinha, não. Mas... Eu sempre tive uma condição de vida melhor do que a delas, né? Mas o que é o financeiro que você acha que é importante? Ah, não é que daqui a pouco tu vai pegar uma golpiça, né? Queira te derrubar em alguma coisa, né? Então eu vou colocar assim, estável financeiramente, pode ser? Não. Ou melhor, acho que pra mim, hoje, sabe o que vai acontecer, Hernando? Se eu arrumar alguém, vai ter que ser assim, ó. Que ela tenha a casa dela, eu vou ter a minha, e vai ser um namoro, entendeu? Não vai ser uma... Uma relação de... É. Isso aí. Eu acho que o meu futuro vai ser isso. Entendi. Mas não tem problema. Mas a lista que você está fazendo aqui vai estar disponível para os ouvintes. Então, estável... Eu posso colocar estável financeiramente? Que não vai depender de você? Porque aí você vai estar golpista. Estável financeiramente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Com questão de corpo, mulher, por exemplo, que cuida muito do corpo, essas coisas, é bom ou é ruim, na sua visão? Ah, eu fico com o pé atrás. Eu acho que é ruim. Para você é ruim? Que é demais. Hernando, tudo que é demais é problema, Hernando. Mulher que só pensa em ganhar dinheiro é problema. Mulher que não cuida de dinheiro é problema. Tá. Faz sentido. Mulher que cuida demais do corpo é problema. Mulher que é relaxada com o corpo é problema. Eu acho que tem que ter um... um balanço. Outra coisa que tem que colocar na balança aí, sem plano de mudar de país. Porque conforme a gente já viu, pé na bunda, se acontecer. Mas, é, Hernando, mas só que hoje, assim, né, eu também já estou com ideia de vazar daqui, né? Ah, não. Então isso não é mais problema. Entendi. É, isso hoje não é mais problema. Na época até... Mas e a sua mãe? Você não vai deixar a sua mãe? Ou vai? A minha mãe, ela já mora sozinha, né? Ela não mora comigo. Entendi. Entendi. É, então esse não é um empecilho. Muito bem. É, eu tenho um empecilho, Hernando, na realidade, porque eu tenho alguns bens aqui, imóveis e tal, que se eu fosse, sabe, por causa dessa economia que a gente está aí, tipo, eu não tenho para quem vender. Se eu tiver que vender, eu vou ter que vender pela metade do preço. Mas deixa no lugar. Daí eu estou... Não, mas tem muito que é terreno, né? Eu tenho alguns terrenos que daí, aí é complicado, né? Não dá para alugar terreno. Entendi. É, faz sentido mesmo. Só se você arrendasse para o povo alugar carro, alguma coisa assim. É, mas é, na minha cidade, isso aí não funciona, Hernando. Cidade grande, você sabe que existe, né? Arrendar um terreno. Sim, cidade grande, sim, sim, mas aqui a minha cidade, isso aí não funciona. Então eu teria que... dar um jeito de vender, né? Só que a minha cidade, a metade da cidade está à venda, né? Ah, entendi. Ô, Jorge, você considera que ter sogro minimamente decente são bons? Desculpa, é fundamental ou não? O que você pensa sobre sogro? Porque eu já tive muito sogro, filha da puta, e sogra, filha da puta, ordinária, safada, pilantra. Sogro, bom, para você é decisivo também? Sim, é decisivo também. E outra coisa, você tem que ver como é que o sogro te trata. Porque às vezes o sogro, ele sabe a filha que ele tem. Geralmente o sogro que te trata bem é porque ele quer te empurrar uma bomba. Isso que eu ouvi falar, Jair, puta que pariu, porque ele quer passar aquela bomba para frente, então ele vai e trata você igual o rei. Exatamente, o pai da Borderline, aquele cara me tratava assim que era uma maravilha. Porque ele queria passar a bomba para frente, lógico. ele sabia que a bomba, a granada que ele tinha em mãos, né? Ou já teve sogra minha, isso aconteceu, de literalmente pegar dinheiro e falar, toma, não, compra lá uma coisa para vocês, compra uma casa, compra uma cama para vocês, vai lá, isso, toma aqui o dinheiro para mandar embora mesmo, tchau, vai embora, vaza. Sim, sim, isso é outra coisa que tem que ficar de olho. Tá, então eu vou colocar assim, ter sogros bons, mas ver se não estão te empurrando uma bomba. Isso aí. E é assim, né Hernani, é meio que loteia, né? Porque as pessoas mudam, né? Tu é o mesmo Hernani de dois anos atrás? Não. É o mesmo de cinco? Não. E esse é um perigo muito sério, cara, porque às vezes o cara investiu uma nota e a mulher muda de cabeça e acabou o plano. Isso é foda. Eu vou te contar a história de um amigo meu, como é que ele fez para casar, tá? Ele já estava há uns, sei lá, uns cinco, seis anos com a namorada, noivário, e ela queria casar. E ele tinha dinheiro e ela não, tá? Então, o que ele fez a proposta para ela? Não, eu vou comprar um terreno, vou construir uma casa e nós vamos financiar. E daí, tu paga uma prestação, eu pago outra, a casa é nossa. E a separação é... E fizeram, até hoje. Ah, deu certo o plano? Sim, porque ele fez, acho que no nome do pai dele. Ah, ela não ia tomar nada? Ele fez o terreno, a casa do pai dele, e daí o pai dele vendeu para os dois, entendeu? Eles casaram, eles compraram e daí estão pagando a casa financiada. Entendi. Aí ele foi lá e pegou o dinheiro do pai dele e pegou de volta o dinheiro, né? que ele tinha o dinheiro para construir e tal. Bom, a lista então vai estar disponível para os ouvintes verem. Eu queria agora que você falasse quais são as suas expectativas de vida daqui para frente, o que você planeja fazer da sua vida e se você é um cara que tem muitos sonhos. Ah, Hernani, sonhos? Sonhos, Hernani. Boa pergunta. Eu, depois de tudo que aconteceu, principalmente com o meu pai, que é santo de doença, eu meio que estou levando a vida no automático, assim, sabe? Não me importando muito, não entrando em luta que não é minha. E o que eu espero da vida é pelo menos envelhecer com saúde, né? que as decisões do que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, só depende de mim, né? Você se considera um cara presente, do momento? É, porque o futuro não me pertence, né, Hernani? Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu espero, né? Mas certeza não tem. Jorge, você se pega em momentos de vazio, de falta de sentido, falta de propósito por você não ter feito família? Ou isso não bate em você? Talvez, eu nunca parei para pensar, assim, sobre falta de família. Às vezes, eu fico pensando realmente no que é a vida, Hernani. Sabe? Essa bateção de cabeça para acordar, dar horário, trabalhar, buscar dinheiro, pagar conta. Às vezes, eu fico pensando nisso, olha. O que você pensa sobre isso? Até que ponto isso é válido? porque você acha que tudo isso é uma besteira? Eu não sei se é besteira, mas é aquela questão de que será que isso realmente tem algum sentido? Será que existe um destino? Será que Deus está esperando que a gente faça alguma coisa diferente? se ele me deu o tal do livre-arbítrio, eu posso decidir fazer ou não fazer? Ou será que tudo é predestinado e eu tenho que fazer? Mas quais conclusões você chega quando você pensa nisso? Eu não chego a nenhuma conclusão, porque não tem resposta. Tu já pensou sobre isso? Muito. Mas você, você é um tipo de pessoa que fica tentando entender o sentido da vida? Isso fica passando na sua cabeça? Eu acho que às vezes tem pessoas que tem sorte na vida. Eu não sei se tu acredita em sorte ou não. É, sim, existe, com certeza. Eu vi até um vídeo do Silvio Santos dizendo que ele teve sorte na vida. Ele falou que é tudo sorte, Jair. Tudo é sorte, é. Ele falou assim, não, não, é tudo sorte. Aí o menino lá fala assim, não, não, mas teve o talento. Não, não, não tem talento nenhum, não, é tudo sorte. Tem gente que tem sorte. Até esse vídeo seria bom colocar uma hora aí no canal. Eu vou colocar no início desse programa, pode deixar. É, e eu fico pensando nisso, por que uns tem sorte e outros não? Se não é competência. Mas, você acha que o seu caso, em específico, foi um caso de sorte? Eu acho que não, porque se você não soubesse, vamos colocar assim, você veio de uma condição favorável, mas se você não soubesse administrar, você deve conhecer pelo menos aí umas 30 histórias de pessoa que sentou pau no dinheiro. Inclusive, por causa de mulher. Só para a gente ser honesto aqui. Sim, 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 com certeza. Se você tivesse arrumado uma mulher golpista, você tinha perdido tudo. Olha, não sei, talvez eu teria deixado dela antes. Não, estou dizendo assim, se você não fosse esperto, isso é mérito seu. Sim, sim, sim. É que uma coisa, acho que até da criação, por exemplo, eu e o meu irmão, a gente faz negócios, mas é, vamos dizer assim, tudo na ponta do lápis. Se a gente comprou carros, a meia para vender, vamos dizer, o carro sai 20 mil, cada um dá 10, e nós vamos tentar vender por 30, para dar 5 mil de lucro, um exemplo. Mas é tudo na ponta do lápis, ninguém pode logar ninguém, porque negócio é negócio, mas a nossa irmandade, a gente não pode afetar com isso. Então, acho que relacionamento também tem que ser assim. Para você, a vida é o que? É um estado? É um momento? Como é que você enxerga a vida, o Jair? Ah, eu já pensei tanto assim de, ah, nós estamos aqui com propósito, e nós vamos para um plano superior, e vai, isso aqui vai continuar, mas também já pensei que isso aqui não tem nexo nenhum, eu não sei dizer, não sei mesmo. Acredito que em Deus, acredito que tem um Criador e coisa, mas, assim, dizer que, a gente vai ressuscitar no juízo final, não sei, acho que não, não sei dizer. Você tem algum palpite, pelo menos, do que é a morte? Espero que a morte seja apenas mais uma fase da vida, né, né? Você tem medo dela? Não. Não mesmo, de coração? Não, não, de coração não tenho. Eu sou um cara dos mais tranquilos do mundo, já fui muito, mas eu fiz algumas artes marciais e tal, e isso aí me ajudou a acalmar, assim, entender, sabe? então, é, medo da morte eu não tenho. Entendi. Jair, pra gente caminhar pro final, eu queria saber, você disse pra mim que lá no começo do programa, você disse que você tinha alguns arrependimentos na vida, justamente de coisas que você não fez. Um desses arrependimentos, eu me lembro que você falou pra mim em 2020, que era a questão de você não ter viajado o mundo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre os outros arrependimentos que você tem na vida que de repente, hoje em dia, você fica pensando. É, assim, só pra contextualizar essa questão de viajar e tal, muito antes de, se tu for ver hoje na, 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 qualquer rede social aí, coisa, todo mundo quer viajar, né, todo mundo quer. Isso, tipo, eu já fazia lá no início dos anos 2000, né, cara, eu viajei muito de bicicleta, né, de moto, América do Sul, aqui eu conheço vários países e tal, e eu fui pra, pra, pra Inglaterra, 2014, e eu voltei por causa do meu pai, né, então, 2018, eu até, é, tenho, amigos que moram lá na, na, na Europa, e eu não fui por causa da empresa que eu tinha, né, aquele meu sócio, né, aí tu quer ficar ali, dando o teu suor pra tentar fazer a, a empresa alavancar, e deixa de viver, né, né, foi isso que aconteceu comigo. Isso, você se arrepende um pouco. É, foi uma coisa que eu deixei de fazer, entendeu? eu gastei meu tempo pra ter dinheiro, só que pra agora que eu tenho, vamos dizer, dinheiro, e pra ir lá gastar, eu não consigo, já deu, entendeu? Pandemia e tal, deu toda aquela outra confusão, né, que eu já relatei ali, da empresa, então, são coisas que, às vezes, é a história que o cavalo passa encilhado uma vez, né, Hernani? Entendi, entendi. Então, você acha que essa oportunidade passou? É, mas é isso aí, a gente, tendo saúde, Hernani, isso aí depois tu faz, né, porque, é aquilo, se tu tem grana pra ir, trabalha, junta, pra ter um objetivo, se teu objetivo é ir, fazer uma viagem, ou se teu objetivo é comprar um, um terreno, uma casa, tu tendo saúde, tu, só falta a tua vontade de querer ir atrás, né? Cara, a última pergunta, com questão a filho, é, às vezes, você, não sente que você gostar de deixar um legado no mundo, um filho, como que você enxerga a questão de ter um filho? Olha, Hernani, olhando o mundo atual, como tá, eu não sei se eu teria coragem de colocar uma pessoa no mundo, entendeu? Do jeito que tá essa bagunça aí. Porque, Apesar que um filho seu não ia passar vontade de nada, né? Só pra gente ser justo aqui. É, Hernani, o que que eu vou te dizer, mas eu não tenho, eu não tenho garantia também, né? Eu posso adoecer, eu posso, se a gente for ficar pensando, não vou fazer filho nunca, né? Faz sentido. Isso aí, eu vi uma crítica de uma pessoa falando que o mundo nunca teve bom, bom, bonzinho, né? Só pra ser justo. É, isso é verdade. Se tu ficar esperando sempre um momento exato, tu vai morrer e não vai fazer nada. Então... Se bem que no Brasil, no Brasil eu sempre digo pra um amigo meu, e até esse rapaz que eu falei, que tinha apresentado a real pra ele, ele disse, no Brasil tem três coisas que se tu souber fazer conta, tu não faz. uma é casar, a outra é ter filha, a outra é abrir empresa. Se tu botar na ponta do lápis, tu não faz nada. Bom, mas então, este, falar assim que você tem esse desejo, esse sonho de passar esse legado, você não tem? Não, eu não me importo com isso, Hernani, entendeu? Eu não me importo porque eu tenho vários exemplos aqui conhecidos que os pais deixaram um monte de dinheiro, de terreno, de isso e aquilo, e os filhos estragaram tudo, botaram tudo fora. Apesar de tudo, eu acho que você ia ser um bom pai, falando sério. Tipo assim, não tô falando nada pra você fazer, mas que você seria um bom pai, eu acho que você ia ser, porque eu acho que você ia ser um pai linha dura, no estilo antigo, e ensinar o moleque ia ser homem. Mas, pois é, Hernani, só que daí, como é que eu vou ser um cara linha dura, estilo antigo, como o meu pai foi comigo, minha mãe foi comigo, se o mundo tá mudado? Nós não estamos no mundo antigo. Verdade. Entendeu? Fora que se a mãe virar feminista no meio do negócio lá, vai zelar tudo. É, e daí? E daí? Entendeu? Isso aí é verdade mesmo, estamos dando papo reto. Isso aí é um problema, cara, às vezes você casa com uma mulher bacana, segue toda essa lista sua, mas e se no meio do negócio lá, alguma coisa, 15k. É. Aí você vai ter seu filho e vai ter rodízio de padrasto. Ixi, isso aí é terrível. A segunda namorada lá, que eu contei a história que ela queria ir embora pra fora do país, ela teve essa ideia devido às colegas de trabalho dela. Eu sei. que eram as duas duas solteiras, né, uma separada já e que botaram na cabeça dela e ir embora. E ela entrou na barca. Isso aí é isso. Bom, meu irmão, eu quero dizer que foi uma infinita honra conversar com você. Você é um... Pô, cara, você tem conhecimento demais. Eu quero trazer você de novo aí pra você dar mais mais uma aula pra mim e pros ouvintes. Eu acredito que os ouvintes aprenderam muito sobre vida. Independente se concorda ou discorda, não é sobre isso. É questão de que... É bizu de vida mesmo, entendeu? Visão... Uma visão que você pode aprender. Você deu uma aula pra mim, pros ouvintes, quero te agradecer. Eu queria pedir pra você dar as suas últimas palavras pros ouvintes que estão decididos a seguirem o mesmo caminho que você. As suas dicas. Eu sempre... Eu penso pra mim, Hernani, assim, ó. Tu nunca pega uma filosofia e leva ela totalmente a sério. Dentro da real tinha coisas que eu não levava a sério. Então, não levem tudo que eu disse à risca. Tentem ver o que que se adapta à vida de vocês aí, a quem tá escutando. E tem outra. Não deve... Não deve satisfação da tua vida pra ninguém. Se vai dar certo, se vai dar errado, depende só de ti e é uma coisa que tu deve explicação só pra ti mesmo. Então, seja... Veja cada caso e estude e pegue aquilo que tu acha que faz sentido, que não faz sentido, descarta. Hernani, eu comecei a acompanhar a Sociedade Primitiva no início, quando meu pai ainda tava vivo e depois veio a falecer e eu maratonei tudo ali. Tudo... Pra mim, é como se fosse um amigo já de tempo, entendeu, Hernani? Que honra. mesmo a gente nunca ter tido conversado assim. Então, eu considero muito que tu tem um trabalho social assim, exemplar, coisa que é difícil achar nos meios digitais hoje em dia. Eu torço pra ti que tu consiga realizar o teu sonho que... Não sei se ainda hoje é crescer com o teu canal, daqui a pouco ir pra uma rádio. Eu acho que tu tem potencial pra isso e eu queria te agradecer, mas é aquilo, tudo que tu fala, Hernani, eu te considero, mas tem coisas que tu fala que pra mim não fazem nexo nenhum, só que a vida é assim, né? Então, eu tenho que pegar aquilo que tu fala que eu acho que se adapta à minha vida e tentar aprender com aquilo. O que eu achar que não... não tem sentido, deixa passar. Foi. Isso é uma opinião do Hernani, não é uma opinião minha. Isso. extrai o que importa pra você. Exatamente. Exatamente. Então, é isso que eu digo pro pessoal. Tenta aprender e, assim, aprender com o erro dos outros. No momento que tu começa a aprender com o erro dos outros, tu começa a se tornar uma pessoa mais sábia. Bom, é isso aí, meu irmão. É isso aí, ouvintes. E falou! Falou! Despede, asno! mais de um dia besta aqui no meu moco Mocotó. Quero fazer contato, engrossar o caldo do Mocotó. Descarregar direto pro ovo da cabeça. Teorônios descontrolados, é nóis e tá ligado? Então, deixa cair. Compacto! No meu lado Compacto! Que eu só quero bi Compacto! Então, deixa cair. Compacto! Sossegadinho Compacto! Em eletricidade Compacto! Sentir a raiz crescer sob seus pés Deixar a tampa se abrir É nóis e forte fé Então, deixa cair. Compacto! Que eu só quero bi Compacto! Sossegado Compacto! No meu canto no meu lado Compacto! Um fino um raro Compacto! Que eu só quero bi Compacto! Então, deixa cair. Compacto! Sossegadinho Compacto! Estamos prontos para juntá-los e tentar uma pequena gotinha em um estilo livre. Tudo isso ao som da música. Use somente sua imaginação e faça o que lhe faz sentido, hein? Se você tiver algum problema, não fique desencorajado. Volte ao início do corte e comece novamente. Vamos então escutar a música, relaxar e divertir-nos. Vamos lá! Vamos! Pronto! Pronto! Preparado? E já! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Compacto! Que eu só quero bi Compacto! Então, deixa cair Compacto! Sossegadinho Compacto! Minha eletricidade Compacto! Um fino um raro Compacto! Então, deixa cair Compacto! 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 Ladió